A Escola de Educação e Humanidades trazem até vocês esta noite o nosso café pedagógico. Queremos esta noite, de maneira muito respeitosa, inspirar educadores e instituições educacionais para as inovações curriculares por meio de possibilidades disruptivas. As instituições educacionais e educadores se questionam sobre como estão preparados ou como podem se preparar para as consequências atuais e futuras em relação à Revolução Industrial 4.0. Por que a educação disruptiva tem apresentado de possibilidade para este cenário? Como os currículos educacionais podem refletir sobre estes desafios? A fim de elucidar estas questões e nos provocar um movimento de ruptura para com os espaços e tempos rígidos dos modelos tradicionais, para um olhar sensível, atento, crítico e inovador de um futuro que se faz cada vez mais presente, o nosso café pedagógico traz como tema a educação disruptiva e a Revolução 4.0. Que cenário é esse e que desafios e possibilidades são apresentados diante da Revolução Industrial 4.0? Quais são as respostas que a sociedade e, sobretudo a educação, podem dar para essa realidade? Como os currículos educacionais podem inovar sem perder suas tradições e também sua crítica, mas ao mesmo tempo corresponderem às exigências desse tempo? Hora de conectar-se conosco nessa jornada crítica para construir novos e disruptivos saberes. Está começando o café pedagógico da Escola de Educação Humanidades e da Rede Marista de Solidariedade. Para abrir as falas especiais dessa noite, convidamos a Alessandra Oborusco, Diretora Executiva de Atenção Social da Rede Marista de Solidariedade, quem fará nossa fala institucional. Boa noite. Aplausos a todos. É um prazer ver essa casa cheia. Uma boa noite disruptiva. A ideia é sairmos daqui com mais dúvidas do que com certeza. Quando nós pensamos sobre esse evento de hoje, nós também tínhamos muitas dúvidas. Nós estamos sendo provocados constantemente, Maria de Marista de Solidariedade, falando principalmente nas nossas atuações em educação, sobre esse momento que o nosso jovem vive. É um momento de discussão e como nós nos tornaremos atrativos para esse jovem. Então, a gente vem vivendo momentos bastante intensos de reflexões. Esse café está acontecendo ao mesmo tempo que nós estamos vivendo no spread, também para pensar em novas possibilidades de educação. E é um prazer recebê-los aqui. As pessoas que falaram essa noite são pessoas bastante reaparitadas. Vai ser um prazer escutá-los. Então, desejo uma boa noite a todos. Até mais. Agradecemos, Alessandra, pelo apoio ao evento. Agradecemos também a todos, todas presentes. Temos aqui nessa noite uma diversidade de educadores, instituições, de pesquisadores em educação e outras áreas, demais interessados pelos temas, pelo tema, ou seja, muitos parceiros dessa grande missão, que é educar. De maneira especial, agradecemos também os nossos apoiadores desse evento, a Rede Marista de Colégios, que é a FP de Educação, que ofereceu esse delicioso café. Bom, nós vamos agora para os detalhes das falas de nossos convidados, que farão as reflexões sobre os temas dessa noite. Serão quatro falas. A primeira fala será do professor Gelson Oliveira, que abordará os aspectos filosóficos e históricos do trabalho e da educação, que ajudaram e ajudam a configurar ou dar suporte para a Revolução Industrial 4.0, além de contraposições e desafios nesse cenário. A segunda fala será do Luiz Guggenberg, que falará sobre a sociedade em disrupção e como a educação pode encontrar saídas inovadoras diante desses desafios no mundo e no Brasil. Também teremos a fala do Fábio Viorca, que abordará a sua experiência com a etnografia e com a proposta curricular de cursos livres, que dialoga com as culturas juvenis dentro de um determinado público de estudantes. E a quarta fala será da jovem Paloma Pinheiro, que trará suas referências educativas e ajudará a concorrer seus ideais empreendedores, falando como foi seu processo de elaboração da startup e de projetos sociais. Ao final das falas, aprendendo do nosso tempo, abriremos também para perguntas aos nossos convidados debatedores. Então, vamos às nossas falas. Então, convido para a primeira fala o professor Gelson Oliveira, que é professor do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, possui graduação em Filosofia pela Universidade Federal do Paraná, especialização em Sociologia, Política e Mestrado, em História da Filosofia Moderna e Contemporânea pela mesma universidade, doutorado em Filosofia pela Universidade Federal de São Carlos, é membro do grupo de pesquisa Hans Jonas, do CNPq, foi professor visitante da Universidade Católica de Moçambique, tem experiência na área de Filosofia com ênfase em ética e História da Filosofia Contemporânea, Fenomenologia da Vida, Filosofia da Técnica e da Tecnologia e Ética Ambiental, atuando principalmente em torno de autores como Nietzsche, Schopenhauer e Hans Jonas, entre outras experiências. Com vocês, professor Gelson. Bom, então boa noite para todos e para todas. Pensei que já tem mais gente aqui nessa mesa, nessas cadeiras, na verdade. Então eu vou pedir para o Gelson me ajudar com o tempo também, porque eu não quero me alongar demais. Então, primeiramente, eu quero saudar vocês em nome do professor Kleber Candiotto, que é decano aqui da Escola de Educação e Humanidades. Ele está viajando, né? O William me disse que... me pediu para saudar todos em nome dele, porque ele não pôde estar, mas, obviamente, esse evento tem muita importância aqui para a nossa escola, né? Nossa escola que, obviamente, também reflete os desafios ligados à educação. Então aqui a gente tem bastante, vamos dizer, bastante conexão com esse evento. Então um abraço a todos e todas em nome do professor Kleber. Vim aqui falar também, agradeço ao Glaucio, toda a equipe que me convidou. Não sou nenhum especialista no que eu vou falar aqui, né? Mas eu vou trazer alguma... pensar algumas ideias com vocês a respeito do que é esta coisa chamada Revolução 4.0, enfim. E quais são os desafios que a gente tem na sociedade contemporânea em relação a essa temática. Tanto do que eu chamaria de desafios sociais, no geral, quanto desafios ligados à educação. Embora eu não vou entrar demais, porque o meu colega aqui vai depois falar também. Queria começar lembrando o seguinte. A técnica, ou o que a gente chama mais modernamente de tecnologia, ela deve ser pensada como parte da nossa identidade humana. A técnica é uma característica humana. Tem um autor que a gente estuda, chamado Hans Jonas, que diz que ela é uma vocação do ser humano. Vocação, ou seja, faz parte do modo como nós estamos no mundo. O modo como o ser humano está no mundo depende, aliás, inclusive do ponto de vista da sobrevivência dele, da técnica. Se a gente não tivesse desenvolvido lá no mundo primitivo a capacidade de fazer uma roupa com o couro de um animal, de quebrar uma pedra e usá-la como faca, a gente não teria sequer sobrevivido como membros da humanidade. Então, falar em técnica é falar de alguma coisa que está ligada à nossa própria vocação, nosso próprio modo de ser humano, o modo de estar no mundo, como disse também o Heidegger, mais um mundo contemporâneo. Então, a gente podia dividir a história da técnica em duas grandes partes. Primeiro, é que esta vocação, ela se revelou pela via de uma espécie de atendimento, de uma necessidade. A primeira parte da história da tecnologia, ou da técnica, para ser mais exato, depois eu vou tentar distinguir as duas coisas, a primeira parte da história da técnica é quando aquilo que nós chamamos, então, de técnica, os instrumentos, os dispositivos, o conjunto, inclusive, de poderes que a gente adquiriu na história humana, tudo isso foi usado para atender determinadas necessidades, do tipo, nós precisávamos sentar, então desenvolvemos uma técnica que nos ajudasse a construir uma cadeira, e construímos essa cadeira, e, portanto, chegamos naquilo que a gente chama de uma saturação técnica, ou seja, a técnica foi usada para atender uma necessidade pendente do ser humano, comer, vestir-se, sentar, dormir, inclusive, nesse período, a técnica passa a ser uma espécie de posse de um determinado povo. Não é difícil a gente imaginar como, por exemplo, artefatos técnicos marcam um modo de ser culturalmente falando de um povo. Pensem, por exemplo, num tipo de casa que a gente construía, um povo tem um tipo de roupa, outro tem um tipo de calçado, são formas diferentes de responder a determinadas necessidades. Um povo que vive, por exemplo, numa terra alagada, vai ter casas com hastes mais compridas, e vai desenvolver modos de sobreviver, e mais do que isso, vai adaptar esses modos à sua própria identidade cultural, de tal forma que povos diferentes têm técnicas diferentes, porque são modos diferentes de responder a essas necessidades. Talvez a grande exceção seja a indústria bélica, porque no caso da técnica bélica, o povo não tem opção de não copiar do outro, porque até então a gente não copiava. Por exemplo, aquela casa só serve para aquele povo que está morando num lugar inundado. O povo que vive no deserto desenvolve outra técnica, porque a necessidade dele é diferente. Agora, no caso da bélica, da técnica bélica, a gente não tem outra opção se não copiar, relacionar, se você quiser uma palavra mais moderna, intercambiar os conhecimentos técnicos. Porque, imagina, uma coisa, você é guerrear de arco e flecha e o teu inimigo vir de pólvora. Ou você copia essa técnica, ou você passa a usar pólvora, pólvora, catapulta, qualquer coisa desse tipo, ou você desaparece como povo, como indivíduo e como povo. Então, no caso da técnica bélica, a gente foi obrigado, desde o primeiro momento, a intercambiar os conhecimentos. As outras técnicas, não. No geral, a técnica era uma posse e um estado. Era uma coisa que estava dada de uma vez por todas para atender, portanto, necessidades. A partir do século XVII, a gente podia dizer que tem uma grande mudança neste cenário, que vai dar, então, nessas quatro histórias, ou quatro capítulos, da história moderna da técnica. A base dessa distinção tem a ver com aquela palavrinha lá, necessidade. Vocês sabem que agora, ou no mundo pós-moderno, desculpa, no mundo moderno, a gente já não faz mais, não atua mais tecnicamente apenas para atender necessidades. A gente, inclusive, passa a fazer com que a técnica invente novas necessidades. É bem exemplar o caso de que se a gente pegasse, por exemplo, um computador hoje, ou um celular, que a gente não vive sem, e colocasse, sei lá, numa comunidade de 50 anos atrás, eles simplesmente não saberiam o que fazer com isso. não saberiam o que fazer com o computador ou com o telefone celular. Coisas que agora, no nosso tempo, nós simplesmente não sabemos viver sem. Ou seja, não só inventou-se novos dispositivos, poderes, processos, etc., para atender necessidades, também agora, a gente tem uma noção de que a própria necessidade parece ter sido inventada antes do produto. Um cientista, agora mesmo, no laboratório, não só cria coisas para atender necessidades dos seres humanos, no geral, mas ele também cria as próprias necessidades, daí inventa coisas que daqui a 10 anos, aqui a 2 anos, aqui a 1 mês, a gente vai olhar para ela, vai dizer, meu Deus, como é que a gente vivia sem isso? Então, essa é a grande mudança inventada pela era moderna. A era moderna tirou a técnica daquele âmbito da posse e do processo e a gente podia dizer que colocou ela no âmbito de uma empresa, desculpa, de uma posse de um Estado, que é a moderna, posse e Estado, para colocar no âmbito da empresa e do processo. Ou seja, agora, a tecnologia, este é o nome, então, moderno da técnica, tecnologia é o modo como a técnica se apresenta na sociedade moderna a partir do século XVII e ela é marcada, então, por uma, ela é uma empresa, portanto, um empreendimento, ela é uma coisa que marca a nossa cultura como empreendimento ligada à ideia de progresso, de novidade. Aliás, a novidade passa a ser, a partir do século XVII, uma espécie, como diz o Hans Jonas, de epíteto recomendatório, ou seja, tudo que é moderno tem que ser novo e o que é novo passa a ser bom. Então, a gente vive assim o que eu chamo de neofilia, um amor por tudo que é novo. Isso também faz parte deste afã do progresso moderno, a ideia de que nós temos que, cada vez mais, criar coisas novas e que essas coisas novas não sejam sempre melhores do que os estágios anteriores e assim por diante. Mesmo então que a gente não saiba muito bem onde quer chegar com isso tudo, qual é a grande vantagem disso tudo, se isso tudo vai melhorar mesmo a nossa vida. Isso não interessa muito porque é uma empresa e ela é um processo no sentido também que é constante, não há mais aquilo que chamei antes de saturação tecnológica. Hoje não há mais. Vocês não têm a sensação de que cada vez mais que a gente inventa novos dispositivos, novas tecnologias, novos conhecimentos que são trazidos aí do campo da técnica, nós temos uma espécie de problema gnosiológico, que gnosi é conhecimento. O problema gnosiológico significa cada vez mais parece que amplia-se o campo daquilo que deve ser conhecido, quando deveria ser o contrário. Na tradição anterior, na tradição pré-moderna, conhecer era diminuir o campo do que poderia ser conhecido. Essa que é a ideia que a gente vem dos gregos. Conhecer é saber, então tem um campo do desconhecido, a gente cada vez que conhece mais, menor fica o campo do que está para ser conhecido. Portanto, maior é o nosso conhecimento. Agora é o contrário. Quanto mais a gente conhece, maior fica o campo do que está para ser conhecido. Tanto no campo mínimo, vamos dizer assim, microscópico, quanto no campo macroscópico. Ou seja, a tecnologia abre sempre novos gomos de realidade, novos anéis de realidade que poderiam agora, então, seriam infinitos. A impressão que nós temos é que é infinito e por isso nós temos esse afano de cada vez mais conhecimento amparado pela tecnologia. No âmbito da vida, vivemos um tempo em que, de fato, parece que a gente conhece a vida como nunca antes na história. Por exemplo, se a gente pegar uma câmera na cabeça de uma formiga, manda ela para a casinha dela e agora começa a desvendar conhecimentos sobre comportamentos das formigas que a gente nunca teve ideia. A biologia está tendo que reescrever a sua história por causa desses ajustos, dessas novidades que vêm do campo da cibernética. Bom, então, isso começou no século XVII. Qual foi a grande ciência do século XVII? Foi justamente a mecânica. Vejam que o século XVII é marcado com um novo modo de compreender a realidade, um modo agora que ronte com a tradição anterior que era baseado de uma espécie de milagre, se vocês quiserem, de ação divina no mundo, no mundo medieval. E agora é substituído por coisas como leis, engrenagens, explicações, portanto, racionais da realidade. Inclusive, o próprio corpo humano, vocês lembram do Descartes, por exemplo, vai ser descrito como uma espécie de relógio, ou seja, um conjunto de engrenagens que funcionam agora de acordo com determinadas leis. e toda a realidade passa a ser descrita também como um conjunto de engrenagens. Mais ainda, um conjunto de engrenagens que nós, sujeitos do conhecimento, coisas pensantes, res cogitans, podemos compreender. Porque essa é a grande questão. Não é só que a realidade é assim, mas é que sendo assim ou é assim justamente porque é assim que nós a compreendemos. Nós não compreendemos a realidade no campo do milagre, do mistério, do campo da metafísica, da religião. Agora, na era moderna, a gente compreende a realidade no âmbito daquilo, inclusive, que Jonas vai chamar de ontologia da morte. Por quê? Porque é só a matéria inerte que vira de alguma forma, vamos dizer assim, ela sinaliza aquilo que é o conhecível. Pensem, por exemplo, o grande dilema do organismo vivo que permanece como um grande mistério para a gente conhecer, já que a ciência moderna sempre explicou a vida até agora pela via, por exemplo, de um cadáver. Como conhecer um cérebro se, para conhecê-lo, você tem que desligar o cérebro? O que é um cérebro morto? Não é nada. Até então, a gente só poderia conhecer cérebros mortos. Olha a corrida atual, por exemplo, em conhecer, mapear funções cerebrais com o cérebro ligado. Ou seja, botando eletrodos, máquinas, não sei o quê, cada vez mais é a tecnologia correndo atrás de uma possibilidade de conhecer como funciona o nosso cérebro vivo, que é essa que é a questão. Agora, até então, não, até então tinha sido o cérebro morto. O cadáver é uma espécie de matriz de conhecimento. Só o morto é conhecível. Por pouco, essa é a verdade que vem do século XVII, que vem do mecanicismo. Então, a mecânica é a grande ciência do século XVII. Por dizer que essa ciência permanece no século XVIII, o século XVIII começa a mudar o cenário que vai, a gente poderia dizer que vai chegar mais ou menos no final do século XVIII, XIX, com a invenção, então, da eletricidade. A invenção da eletricidade, então, é o dois, é o segundo passo, é o segundo momento da história da técnica moderna, da tecnologia. O primeiro é justamente a mecânica, a sua irmã gêmea matemática, ou a matemática como grande paradigma de explicação da realidade. Aí vem a mecânica, então, em seguida, a gente precisa dizer que os cientistas, enfim, os históricos, os foreadores da ciência dizem que vem a eletricidade. Claro, a eletricidade faz com que nós possamos agora ter máquinas que trabalham sozinhas, não é assim? E que organizam aquilo que antes era sofrível, do ponto de vista do trabalho, organizam essas máquinas agora o trabalho de forma mais ou menos autônoma, mais ou menos autônoma. Então, a eletricidade vai ser um grande marco. Todo mundo já ouviu falar do Frankenstein, lembra? Da Mary Shelley, um dos primeiros romances de ficção científica. Surge justamente neste cenário em que a eletricidade passa a ser um grande evento da era moderna, um grande evento. Veja, funciona uma máquina sozinha, por que aquele corpo morto que eu agora fiz toda uma cena lá, claro, a Mary Shelley descreve quando o cemitério pega umas partes, monta um monstro, mas a pergunta que tem por trás é por que uma eletricidade que faz uma máquina funcionar sozinha não poderia ser usada também para fazer um corpo funcionar de novo? Basicamente, é essa a pergunta do romance. Depois, ela vai mostrar que o desastre é iminente, ou seja, o problema é a monstruosidade que sai disso. Para não me alongar muito, vejam que o terceiro passo vai ser no século XX com a eletrônica. Então, o terceiro ponto é a eletrônica. a eletrônica, claro, traz o mundo dos computadores, o mundo, a cibernética toda provocando uma nova, uma novidade imensa no campo do conhecimento científico, da produção. Se a eletricidade tinha possibilitado o uso, por exemplo, de novos materiais, de novas formas de produção, agora, com a eletrônica, a gente tem outro tipo de realidade, por exemplo, os computadores nos ajudando a decifrar, por exemplo, coisas ligadas à vida. O que seria da biotecnologia se não fossem os computadores? A prova maior disso é que grandes empresas de computadores, do mundo da cibernética, passaram imediatamente no final do século XX, no nosso século XXI, a pesquisar coisas ligadas, por exemplo, ao campo da vida. Se vocês lembrarem, PASF, por exemplo, quem é mais antigo sabe que PASF fabricava o quê? Fita cassete. Uma coisa que ninguém sabe o que é mais, né? Fita cassete. Fita cassete, o que é a PASF hoje? Qual é o ramo principal da PASF hoje? Sementes. Sementes. Várias dessas grandes empresas que trabalhavam antes com computadores, com coisas ligadas a esse terceiro passo da revolução, desse mundo da eletrônica, agora migraram para esses campos da vida, das pesquisas da vida. Bom, aí é que começa, então, um novo cenário que nós chamamos, basicamente, Revolução 4.0. A primeira pergunta que a gente teria que fazer é se isso é uma revolução mesmo, né? A gente podia olhar para trás e chamar, por exemplo, Revolução Agrícola, Revolução Bélica, Revolução... Talvez essa palavra Revolução nem diga muito o que foi esses momentos, porque os momentos foram muito lentos. se a gente pensar em Revolução Agrícola, não um dia alguém inventou uma coisa e já começou a fazer. A Revolução Primeira é a Revolução Industrial. Imagina quanta coisa, quanto tempo demorou. Caso é que esses quatro passos têm sido marcados por uma velocidade muito grande, porque são passos cumulativos. Ou seja, o que se descobriu na primeira, na segunda e na terceira agora estão sendo, está sendo reunido para gerar essa Quarta Revolução Tecnológica. Ou seja, a Quarta Revolução é muito mais acelerada e por isso alguns defendem que a palavra Revolução é legítima, primeiro, pela velocidade dos novos conhecimentos. E segundo, porque há alguma coisa realmente parece novo nisso, que é a reunião dos antigos procedimentos, dos antigos conhecimentos numa coisa, num modo novo de fazer. É quase que essa Revolução não é marcada necessariamente por novas descobertas, mas por um novo modo de usar essas descobertas, por um novo modo de articular os conhecimentos que nós tivemos na história humana até agora. Quatro são as bases desses novos conhecimentos. Os primeiros têm a ver com infotecnologia. Então, tudo que vem do mundo da cibernética, dos computadores. Então, quando a gente olha por aí e lê sobre a Revolução 4.0, 4.0, você vai ver muita coisa ligada à internet das nuvens, internet das coisas, essas novidades todas, então, no mundo da informação, da rapidez da informação. O segundo tem a ver com biotecnologia. Biotecnologia, ou seja, toda a parte de pesquisa ligada à vida. Como eu falei para vocês, desde o genoma humano até as pesquisas sobre a vida dos animais, enfim, as sementes, a transgenia, os organismos geneticamente modificados, a biologia sintética, toda essa, digamos assim, esse monte de estratégias que usa tecnologia agora para alterar, controlar e inclusive planejar, para não dizer aqui editar, que é uma palavra muito usada neste campo, editar a vida, corrigir a vida, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, essa é a biotecnologia. A terceira, é a nanotecnologia. Então, as tecnologias de minúsculas partículas, de robôs minúsculos, ou seja, tudo que tem a ver com coisas muito pequenas. E tem cenários infinitos neste campo que vão por ali, que começam, por exemplo, numa realidade muito presente no nosso dia a dia que tem a ver com o uso de cosméticos. Cosméticos usam nanotecnologia. todo mundo sabe que a indústria dos cosméticos está cada vez mais evoluída. Agora, por exemplo, essas empresas estão lançando, por exemplo, nossos celulares, pequenas câmeras, que a gente vai poder passar na pele para acompanhar minuciosamente o desenvolvimento de uma terapia, por exemplo, para rugas. Porque a gente passa e não sabe se funciona. Mais ou menos funciona. Quer dizer, tem funcionado bastante. Mas agora, veja, é tão grande o poder dessas empresas que elas querem dar prova para você passando uma câmera no rosto com o teu próprio celular, um aplicativo, qualquer coisa assim, que vai medir esse processo. Então, aí tem todo o campo da nanotecnologia que já está mais ou menos difundido no nosso dia a dia. E o quarto, que são as ciências cognitivas. Tudo que tem a ver com essas pesquisas ligadas ao cérebro. Isso aí é outro ramo desta revolução 4.0 porque o grande mote hoje seria, então, compreender como é que funciona a mente e mais ainda como é que a mente está se relacionando com o cérebro. Passa por aí, por exemplo, pesquisas em relação a transplante de cabeça. Só para dar um exemplo muito simples. A gente acha absurdo pensar em transplantar uma cabeça. Provavelmente, tão absurdo quanto a minha avó 50 anos atrás, lá no Rio Grande do Sul, no interior, ela deve ter achado absurdo falar, por exemplo, em transplante de coração. Certo? Deu novela sobre esse assunto, gente. As pessoas achavam que transplantar coração levava o sentimento da pessoa junto. Se você amava uma pessoa que era do coração, continuava amando. É assim que as pessoas pensavam. Pois é a mesma coisa que nós pensamos hoje sobre transplante de cabeça. Será que o nosso cérebro funciona de forma conjunta à nossa mente ou mente e cérebro são coisas separadas? Será que o cérebro é só um reservatório da mente? Se eu fizesse, e eu imagino que poderia ser feito um transplante de cabeça, eu desligo o cérebro, volta a funcionar? Como volta a funcionar? Cérebro de quem? De quem é o dono do corpo ou do antigo dono da cabeça? Quer dizer, é um dilema. Esse menino vai estar na sala de aula da gente amanhã. Vocês estão vindo, mas ele vai estar na sala. Vai ter gente de cabeça transplantada na nossa sala de aula. Vai ter. vocês vão ter que responder. Essa pergunta é difícil. A ciência está em busca disso. Sabe o que mais? Está em busca de dizer que se for assim, que a mente é só um reservatório, desculpa, que o cérebro é só um reservatório da mente porque eu não posso fazer upload dessa mente numa máquina. então o nosso corpo que é obsoleto, nosso corpo tem um defeito terrível que vocês devem estar sentindo agora mesmo. Passa a mão em vocês e vai ver o que? Ver envelhecimento. Não é assim? Tudo. Agora mesmo estamos aqui envelhecendo. A gente veio aqui morrer um pouquinho juntos, você sabe. Essa noite. Durante umas duas horas a gente olha para a cara do outro e a gente vê morte. A gente só não vê porque não inventaram aquela camerazinha, mas na hora que a inventagem vai fazer um scanner da gente mesmo, vai ver como você cinco minutos atrás era muito melhor do que agora, cinco minutos depois. Não é? Porque a gente envelhece, não é que é daqui 20 anos. Hoje encontrei um amigo, alguns viram ali, ele estava com a barba super branca. Eu falei, Rodrigo, é você, cara? Porque eu não via ele, mas não foi agora que ele ficou com a barba branca. Naquela época, dez anos atrás, quando eu via ele, já estava ficando com a barba branca. Só que eu não tenho essa tal câmera para escanear o Rodrigo, como a gente não tem aqui. Ou seja, agora vejam, uploadedmente é uma das grandes corridas porque o corpo, ele envelhece e morre, o que é pior. Porque não é só que ele foi envelhecer, a gente vai morrer. E a gente vai morrer. Agora ou depois, uma hora, a gente vai morrer. Neste campo aí tem uma grande corrida sendo feita. Criogenia, o Leonardo aqui, ele trabalha com isso, pelo transumanismo, orientando de doutorado. E a gente estava conversando antes sobre a criogenia. A criogenia é uma empresa, a Ocor, que fica com sede nos Estados Unidos, que faz criogenia. Eles congelam os corpos porque eles acreditam que o corpo guarda uma informação genética. Aliás, antigamente, a gente era uma alma, não é assim? A gente tinha uma alma, essa era a nossa essência. Antes, sei lá, a racionalidade, era a nossa essência. Qual é a nossa essência agora? O DNA. O que é o DNA? O genoma, se você quiser, o mapa genético. Isso aí é uma informação. Informação é a palavra do computador, está vendo? É a prova de que a cibernética, o mundo da eletrônica, agora está sendo usado para ler quem a gente é. A gente agora é um código, é um reservatório, o nosso corpo é um reservatório de um código. Então, a criogenia é uma espécie de um processo, um procedimento que congela esse corpo. Querem um exemplo concreto? Uns cinco anos atrás, morreu um coronel da Fábio no Brasil, as duas filhas foram por fantástico, porque elas estavam disputando o corpo do pai. Uma das filhas congelou o corpo do pai e mudou para os Estados Unidos. E a outra queria enterrar o corpo do pai, porque era finalmente assim que a gente fazia antigamente. Morria-se, enterrava-se, não se congelava, que história é essa? Agora a filha quer enterrar, porque uma delas quer enterrar, e a outra diz, não, eu quero que o meu pai seja guardado. E ela foi fantástico e disse em horário nobre, eu tenho certeza que eu e meu pai vamos viver no mesmo momento de novo, na mesma vida de novo, eu tenho certeza, eu acredito piamente. Ninguém nunca, nunca, na história humana projetou esse tipo de coisa. Esta é a revolução terrível, ninguém nunca projetou, sabe por quê? Porque só no mundo religioso essas coisas tinham vez, só o mundo religioso prometeu vida eterna. Agora, gente, uma empresa já dá o corpo, paga bastante, mas você pode, eles te prometem que vão curar a gente desse defeito orgânico. Aliás, as pessoas pensam que aquele corpo congelado vai sair andando por aí, não vai ser tão horrível assim. Aquele corpo congelado é só o reservatório, tira de lá e põe em outra coisa, muito melhor. Imaginem vocês um corpo muito melhor. Quer um exemplo? Como é a Pucale, aquele corredor sul-africano? que tem um pistórios, que tem uma perna... A gente nem nome para aquela perna dele, sabia? Que nem a mecânica. É uma perna... Estudem a indústria das próteses, vamos ver como a indústria das próteses evoluiu muito nos últimos anos. Reparem o seguinte, aquela perna é muito melhor do que uma perna normal. Dá vontade de cortar a nossa e botar a dele. A gente ganharia todas as maratonas. Ele é tão bom, como a perna dele que ele nem pode correr com gente que tem perna normal. Entendeu? Imagina... Só está começando. Quando conectarem aquela perna com o nosso cérebro, tem várias... Eu fui em uma exposição na Alemanha que você botava um negócio na cabeça, girava uma roda imensa, imensa, só com o teu pensamento. Não sei como, não me pergunto, mas gira, mas gira. Imaginem se conectarem ao teu corpo, à tua máquina. Então, isso aí se chama transumanismo. É uma grande filosofia, uma grande política, um grande movimento ideológico que está pensando esse tipo de coisa. Então, a Revolução 4.0, para não me alongar muito, ela tem a ver, então, com essa conexão, por isso, uma Revolução, uma conexão destes quatro grandes, destas quatro grandes áreas do conhecimento, da tecnologia contemporânea, que, então, convergindo, então, por isso se chama também convergência tecnológica, que foi, tem vários relatórios, ao longo do mundo, a partir dos anos 2000, Estados Unidos faz um, e a Europeia faz outro, que começam a discutir, então, as questões ligadas a esse avanço. Como o tempo está acabando, eu queria dizer para vocês o seguinte, tem muitos desafios nesse campo, muitos, eles têm a ver com perguntas de cunho filosófico, não é à toa que eu estou aqui, a filosofia está muito preocupada com isso, porque a pergunta que fica, por exemplo, quem é o homem? Quem é o ser humano? Esse ser humano que controla as emoções, esse ser humano que sabe que pode ser, que pode ter sua mente colocada numa máquina, esse ser humano que não envelhece mais, esse ser humano que não morre mais. Vocês sabem que a expectativa de vida média do ser humano no planeta Terra no século XIX era de 45 anos. Vou fazer uma pergunta bem boa, vocês sabem quantos anos Jesus morreu, em quantos? Vocês acham que Jesus morreu jovem ou velho para a época dele? Velho. Velho. A expectativa média de vida no tempo de Jesus era de 25 anos. 25 anos. É claro que as pessoas sempre viveram 80 anos, mas era minoria. A média era de 25 anos. Imaginem que no século XIX essa... Então, do ano I até o século XIX, 1900 e pouco, era de 45 anos. O século XX passou para quanto? 65 anos. Quanto que é agora? 75 anos. Os biomédicos dizem que a criança que vai viver 120 anos já nasceu. Desculpa, 150 anos. Já nasceu. nasceu em 2012. Vai estar no nosso banco na nossa escola amanhã. A criança que vive 150 anos vai sentar na nossa sala de aula. Quero ver o que a gente vai fazer com ela. Entendeu? Porque uma coisa... Olhem bem. A criança nasceu em 2012. Faz as contas e vai ver se ela vai chegar na nossa sala de aula. Vai. Pensem comigo. A universidade, a escola, tem que se reorganizar. Porque, vejam bem, uma coisa é você viver 60 anos. você fala assim você é advogado, cara. Você é advogado. Se você vive 150 anos ou mais, porque tem gente que fala que não é difícil a gente imaginar, dobramos, praticamente, em dois sete, dobramos a expectativa média de vida. Se a gente vai viver 150 anos, por que você vai ser advogado a vida inteira? Uma parte da tua vida você vai ser advogado. Outra hora você volta para a universidade e talvez nem tenha mais universidade, talvez você volte mesmo para fazer um cursinho, enfiar uma coisa, um chip no teu cérebro, sei lá, qualquer coisa desse tipo e você vira médico. E você... Quem vive 300 anos, por que você vai ser mulher a vida inteira? Me fala. Gente, a coisa melhor do mundo vai ser homem. então você poderia fazer o seguinte, metade da vida mulher para experimentar a tragédia e outra metade para brincar. Podia dizer a mesma coisa que ser homem. Acreditem, é horrível ser homem. Entendem o que eu quero dizer? A gente poderia fazer, tem gente falando que a gente poderia mudar de sexo ao longo da vida. Quanto mais a gente estende isso aqui. Por que a gente não vive em outro planeta? Porque a gente tem um corpo que é psibiac, que é respirar. Se a gente não tivesse um corpo desse tipo que fosse feito uma matéria muito potente, a gente poderia viver em Marte sem nenhum problema. Dentro do Sol, já pensou? Pulando nas ondas solares. Por que não? Se a gente tem um corpo que não morre, que é assim, a gente poderia, por exemplo, viajar internamente pelo planeta, porque a gente só não viaja porque morre no caminho. Envelhece e morre. Se a gente não envelhecer e não morrer, a gente podia viajar pelo espaço. Ou seja, amplia-se o cenário, entendeu? Outra pergunta interessante que muda o nosso modo de relacionamentos. Tem uma coisa que no mundo da sexualidade vocês não têm ideia do que vem pela frente. Desde roupas que a gente veste, brinquedos que a gente compra, que são feitos assim, muito melhores do que mulheres ao vivo, do que homens ao vivo. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Vai mudar tudo. Veja bem, se você vem com 80 anos, você casa com uma pessoa e jura lá na frente do padre viver com ela para sempre. Até que a morte se pare. Uma coisa é casar com uma pessoa e fazer promessas de eternidade com ela. Se ela vive 60 anos, agora, se o cara, a mulher que está no café vai ter 300 anos, você vai dar conta? Entenderam? Tem aqui mudanças significativas que a gente tem que prestar atenção. Para terminar, tem três desafios, o meu ponto de vista, que a gente tem que enfrentar nesta nova realidade. Gente, não sei se isso tudo vai se consolidar, não é essa pergunta que eu faço. A pergunta é, como é que nós, diante destas, algumas evidências, eu diria que já tem evidências muito sérias, eu dei algumas para vocês, tem evidências muito sérias. Segundo, diante dessas perspectivas, como é que a gente vai voltar para as velhas perguntas? O que é que a gente está fazendo aqui? Como é que a gente quer melhorar o ser humano? O que é melhorar o ser humano? O que é um ser humano? Por que religião? Por que educação com valores? Que tipo de lugar tem a ética ainda no mundo contemporâneo? Então, nós temos que pensar desafios que, do meu ponto de vista, vão no campo da política, tem desafios aqui como número de desempregados, criação de classes biológicas, classes escolhidas biologicamente, gente que tem dinheiro para pagar esse tipo de técnica, gente que não tem, gente que quer ser assim, gente que não quer, tem gente que não vai querer. Então, claro, novos modos de pensar politicamente. Então, o primeiro desafio é no campo da política, do meu ponto de vista. O segundo é no campo da ética, se vale a pena tudo isso. Até onde vale a pena não morrer? Até onde vale a pena viver 150 anos? Será que nós teríamos capacidade psicológica de viver tanto? Não teríamos que, de fato, ampliar o cenário? esse cenário é que serve para uma pessoa que... E o terceiro, gente, no campo pedagógico, no campo pedagógico. E isso aí não é para amanhã, é para agora. Metodologias ativas, sujeitos que trabalhem mais colaborativamente, professores que não têm mais de saber em si, as salas que não estejam organizadas como auditório. Sala de aula não é auditório, sala de aula tem que ser acêntrica, tem que promover cada vez mais a pergunta, o diálogo, porque o menino não vai mais aprender só com você. Esquece isso. O professor que acha que ele é a única fonte do conhecimento é o professor que vai perder o emprego. Já está perdendo. Já está perdendo. A gente não perde emprego para a gente virar mediador. A gente achava que no passado a gente ia virar mediador e também a gente quer agarrar a senhora da profissão do professor. O professor que perde emprego hoje é o professor que não consegue pensar esta realidade e adaptar-se metodologicamente. Não é nem usar tecnologia, porque tecnologia é só um apoio. Tecnologia é só um apoio. Tecnologia sem metodologia não é nada. Vira uma sala que a gente tinha aqui na PUC, uma sala que era ótima, mas não valia para nada. Fechou. Não valia para nada. Quando eu entrei de edição de graduação aqui, só para terminar, tinham 17 quadros, aqueles quadros, sabe, esses touchscreen, etc. E aí, 12 deles estavam embaixo para as escadas por aí. Vários deles riscados com caneta, porque os professores não sabiam usar. Falei, gente, vamos fazer um cursinho. Não adianta, professor, porque esses quadros já estão desatualizados. Amanhã, ou seja, trouxeram quadros, mas não educaram os professores, não deram curso, metodologia. É processo que interessa, não é a máquina. A máquina não é nada. A gente pode fazer milagres só com o giz, mas não dá mais para ficar só com o giz, porque o modo como essas crianças vêm, como esses adolescentes, esses jovens, chegam, nos questionam cada vez mais diante disso. Quer dizer, nós precisamos cada vez mais pensar que esse menino chega com novas demandas, com um novo jeito de ser, inclusive do ponto de vista corporal, essas mudanças todas, e ele vai demandar um novo modo de comunicação, de ensino, de relação com ensino e aprendizagem. Tá bom? Quem sabe, nas conversas, a gente conversa mais. Enfim, nas perguntas. Tá bom? Obrigado, gente. Agradecemos esse primeiro momento ao professor Gelson, pela brilhante, instigante, pode continuar, e por vezes até chocante fala. Então, para a segunda fala, a gente gostaria de convidar aqui o Luiz Fernando Lutenberg, que é gerente de inovação e sustentabilidade da VedaCity, coordena também o Instituto VedaCity, publicitário e relações públicas, vendo os últimos anos nos campos da inovação e do empreendedorismo social, de tendências e dos negócios de impacto social. Em 20 anos de carreira, atuou também em organizações não governamentais na área social, pedagógica e desenvolvimento institucional, entre elas, Fundação Telefônica Vivo, Projeto Rastão, Projeto Casulo e Fundação Goldileta. Luiz Fernando, a palavra é sua. Boa noite a todos e todas. Como filho de paranaenses, para mim é sempre um orgulho estar aqui em Curitiba. Minha mãe é de Santo Antônio da Platina, para quem é do norte do Paraná, meu pai era de Ponta Grossa. Então, eu sou quase um filho da terra. Gostei muito, professor, inclusive, porque eu sempre falava muito de tecnologia. A tecnologia é meio e não é fim. Ela só está potencializando tudo aquilo que a gente já sempre fez. Joga no Google, aí você vai encontrar a macumba online, por exemplo. Traga, a pessoa amada é a macumba mais feita. eu trouxe um batalhão aqui de imagens para a gente refletir um pouquinho sobre essa transição que a gente está vivendo de era, mas sempre que eu olho e faço estudos sobre futurismo, eu sempre gosto de lembrar o que o George Orwell sempre falou, de que é preciso você olhar sempre para o passado e para o presente, os sinais do presente, para você, então, entender o futuro. o futuro acaba sendo cíclico, porque a nossa sociedade o tempo inteiro ela é cíclica. Então, muitas vezes você tem essa sensação de que as coisas estão se repetindo, mas é porque o modo desoperante da sociedade muitas vezes nos levou a tudo isso. E que sociedade é essa que a gente está falando aqui da Revolução 4.0? até o Piu Piu está envelhecendo um símbolo de uma era industrial que passa, então, para essa era digital onde antes a economia da produção era valorizada e hoje a economia do conhecimento. E este é um grande dilema que a gente está vivendo nas nossas organizações. Como é que eu vou remunerar as pessoas pelo conhecimento e não mais pela produtividade? Quando a gente fala da palavrinha inovação arrepia até o último fio de cabelo às vezes porque tem gente que está buscando quando está falando de inovação. Se você, em geral, está trancando o corpo num laboratório de segunda a sexta-feira e espera que ela inove das oito da manhã às cinco da tarde. E aí você pega uma turminha como essa que estuda nos institutos federais de ensino estava lá em Phoenix nos Estados Unidos e esse jovem aqui de 17 anos já aqui da UANA é hoje já o brasileiro com o maior número de prêmios científicos no mundo. Ele fez uma prótese para amputados na impressora 3D baseado em duas coisas nos estudos do Miguel Nicolés e porque ele viu um episódio do Dr. House. você vai para uma competição como essa tem um jovem que eu vi de 16 anos que desenvolveu um forno de micro-ondas que você opera pelo celular até aí o que tem de novo no forno de micro-ondas você coloca o seu prato com o frango de um lado e a salada do outro e ele só vai aquecer o frango. 16 anos de idade imagine esse jovem no mercado de trabalho imagine este jovem na sala de aula quando o professor quiser empurrar com ela abaixo determinados conteúdos e aí todo mundo está falando do Vale do Silício né um baita de um centro de inovação e etc e uau twitter rupert tudo lá essas grandes empresas esse é o Vale do Silício não meus caros não são essas empresas que formam o Vale do Silício o segredo que está por trás de tudo aquilo lá vem da interação entre os ambientes e as pessoas e de um trabalho de muito muito tempo começa lá com os hippies em Woodstock o sonho de liberdade o sonho de igualdade em todos os sentidos o papel da própria universidade de Berkeley na revista que Steve Jobs andava por lá o tempo inteiro Stanford todo mundo está aqui já ouviu falar do Design and Thinking não? o berço do Design and Thinking está lá na D-School aliás recomendo muito quem for para lá um dia visite as salas de aula todas são móveis o Burning Man que é um dos maiores eventos artísticos culturais que você se tranca uma semana no deserto e pode tudo uau só que isso foi formando essa cultura do Vale este carinha aqui por exemplo eu estava numa startup de games para celulares que esses games desses caras estão entre os dez primeiros mais baixados tanto na Apple Store quanto na Google Play este camarada aqui é o Co-Founder porque CEO não vale nada o negócio é ser Co-Founder e ele está sentado no meio da galera ele não tem a salinha dele privativa o que tem de diferente aqui nessa sala que eu estou mostrando toda rabiscada na parede parece inclusive algumas escolas algumas salas de aula não? quem aqui vai falar numa empresa de tecnologia chamada Ericsson engenheiro quadradão conheço três quilos conheço um monte de amigos aqui no Brasil fui visitar a Ericsson do Vale do Silício e lá as salas de reuniões todas você pode rabiscar e fazer reunião de pé inclusive se precisar aqui eles não podem por um post-it na parede o ambiente te molda como no caso do Google em que as salas de reuniões já são salas em espaço aberto em áreas abertas você pode se reunir a qualquer hora do dia ou como isso daqui essa oficina fica dentro do Facebook é um espaço maker em que se você quiser desenvolver uma cadeira de madeira está livre a agenda vai lá e faz o projeto seu pessoal assim como prototipar coisas para dentro da empresa a qualquer hora você pode levar sua família inclusive para construir com você e aí a gente está falando sempre do futuro do trabalho mas seria o futuro do trabalho ou o trabalho do futuro e olha só como é um pouquinho a fábrica da Tesla nos Estados Unidos e olha só a fábrica da Tesla Se uma montadora já não tem mão de obra quase que ali vai ter 30 funcionários 100 funcionários no máximo nossos filhos trabalharão com uma empresa como essa e na construção civil na agricultura primeiro porque eles não querem esse trabalho pesado e nós também não queremos que nossos filhos tenham um trabalho tão pesado assim a gente tem que fazer o desafio da educação e como é que a gente ajuda esse jovem a criar as profissões do futuro e aí vem uma história que está muito em moda que é propósito empresa que declara que tem na sua missão na sua visão ser a maior petrolífera da América Latina não conecta com essa galera você não vai atrair talentos isso não quer dizer nada pior o jovem tem muita consciência de que isso está destruindo os recursos do planeta e eu gosto de um mantra de uma aceleradora de negócios de empate social chamada Artemisia que fala entre ganhar dinheiro e mudar o mundo fique com os dois e é desta maneira que essa galera está agindo enxerga que problema social é também uma oportunidade de criar um negócio e gerar transformação um pouco de referência bibliográfica se quiser eu recomendo muito ler os livros sobre as organizações exponenciais o mundo da abundância do que mais se pensa sobre as tecnologias lá no Vale do Silício especialmente a turma que criou a Singularity University e que basicamente eles falam disso daqui olha estou olhando para a pirâmide de Maslow o quanto a gente tem de problemas seja água comida até 2030 nós teremos quase 10 bilhões de habitantes como é que eu vou alimentar tudo isso de gente energia educação até mesmo saúde e liberdade o que mais se pega na Singularity é enxergar o quanto os problemas envolvidos nestas áreas nos trazem oportunidades para gerar negócios e solucionados essa aqui é a curva baseada muito na lei de Moore criador da Intel e que ele vai dizendo cada vez mais quanto menor o tamanho e a capacidade acelerada de processamento deste tipo de aparelho mais o mundo vai ter um exponencial ou seja as revoluções que a gente está vendo cada vez mais acontecendo no espaço mais curto de tempo quem conhece essa marca calçado é vendido a 60 dólares um terço vai para pagar o próprio custo de produção o outro terço para os lucros da companhia e reinvestimentos e o outro terço para subsidiar a doação de um calçado como este para uma criança em países em desenvolvimento esse insight veio porque o cara visitou a Argentina e viu crianças ficando doentes só porque vivem com os pés descalços agora até óculos ele já está vendendo e doando isso aqui é brasileiro alguém já ouviu falar dessa empresa desse negócio social chamado sem venda esse cara é genial ele foi empreendedor da folha de São Paulo ele está criando um mercado de reformas para baixa renda ele vende kits de reforma das casas consegue subsidiar conseguia em 15 vezes de um ticket máximo de 300 reais agora ele criou a primeira debênture um fundo de investimento em que o morador então parcela junto a este fundo agora ele pode parcelar até 30 vezes um ticket médio de 200 reais esse cara quando criou esse negócio ele estava muito mais preocupado com isso aqui o quanto que essas infiltrações causam problemas para a saúde bronquite asma e outros problemas respiratórios só que depois de executar esse projeto esse cara sacou outras coisas que esse negócio transforma e que ele nem podia imaginar como por exemplo erradicar exploração sexual infantil porque imagina um cubículo deste tamanho aqui um casal divide um quarto e sala com os filhos e a mãe às vezes sai para trabalhar e o pai faz besteira assim como ele percebeu crianças melhorando performance educacional simplesmente por ter colocado uma parede no cômodo a casa é um aglutinador de soluções ouvido falar na sala da lama já o amigo é um jovem tem menos de 30 anos e foi eleito pela Forbes como um dos jovens com o maior potencial de transformar o mundo antes dos 30 anos qual a sacada desse cara no Rio de Janeiro nas favelas ele começou a perceber os hábitos de alimentação da população que não tem acesso ao serviço público de qualidade adoecendo de diabetes colesterol e tantas outras coisas mais e ele passou a vender kit de saladas para as famílias se alimentarem passando a educar essas famílias a tranquia desse cara está explodindo Recife Mato Grosso do Sul São Paulo e por aí vai jovem no Google aí vocês vão ver na capa da Forbes o Hamilton Maturjobs é outra solução que um jovem criou muito linda o que o professor falou 50 anos de idade como é que você vai reinventar tua carreira como é que você vai se reempregar ao atingir depois de todo o investimento que você fez no desenvolvimento da tua carreira a nossa geração pensa assim a geração milênio não para ele quando chegar nos 50 é aquilo mesmo é a segunda terceira profissão muito naturalmente Black Mirror todo mundo assistiu aqui na Netflix sinto-lhe eles informaram mas tudo aquilo é verdade é que você tem que capturando e entendendo o que está acontecendo no seu cérebro 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 você pode medir no seu cérebro 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 o que está acontecendo no seu cérebro no seu cérebro no seu cérebro no seu cérebro ou para permitir um paciente ser reabilitado por ser capaz de controlar uma camada eléctrica ou permitir que eles possam a capacidade de type ou de comunicação de novo há tantos atletas atletas e usos que foram transformadas e mudanças para quem amém 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 porque nós sentimos que nós não só uma geração de novo mas muitas gerações de novo temos visto a tecnologia de eletronica design de o wireless communication protocol de overall mechanical design de form factor how do we make it more affordable how do we make it much more skeletal much lighter weight much easier to wear we're really excited to offer an API and SDK to developers and researchers wanting access to the raw EEG data or to the detection algorithms to make it possible for anyone to take this innovation and create amazing new applications with the technology ultimately what we want to do is to empower individuals to understand their own brain and to provide a platform for open innovation to accelerate brain research on a scale and pace that was previously unimaginable I've been believing in this for almost the last decade and we've learned so much from our community I mean they're a very local community they care passionately and deeply about what we've created they've given us so much valuable insights and feedback around what works what doesn't work and we've taken all of that into account and we've really tried to reassess our assumptions and push that much harder and push it that much further to try and create something that's completely revolutionary yet again for 100 dollars you buy on Amazon this dispositivo and who didn't think that the professor Xavier exist is here the prova and this is here Jocs Olímpicos Inverno now in Coreia in Coreia in Coreia Imagine que legal o revelão de Copacabana sem aqueles fogos de artifício estourando e os nossos bichinhos todos alegres e contentes porque não vai arrebentar a condição deles né Imagina como vai ser as Olimpíadas do Japão a abertura agora em Tóquio mas nem tudo são flores do mundo dos drones como por exemplo a Al-Qaeda já utilizando para soltar bomba o grande desafio da tecnologia não é a tecnologia em si mas como é que a gente usa essa tecnologia para extrair aquilo que é de melhor do ser humano e aí a educação tem um papel fundamental discutir ética discutir as relações humanas é fundamental para isso isso aqui é um mapa de startups só na área de educação no Brasil vou dar alguns exemplos aqui mundo maker uma rede de franquias espaço maker que as crianças utilizam impressora 3D impressora de corte de madeira quem aqui tem filho ou tem sobrinho parente que viu as crianças naquela febre do handspinner levei meus filhos para produzir o próprio handspinner e eles saíram de lá eu tenho meu próprio handspinner feito desenhado por mim vai ser diferente de todos dentro da escola outro exemplo aqui deixa eu pegar o Hapcode franquia rede de escola para ensinar linguagem de programação inclusive tem curso de youtuber e pilotagem de drones para crianças a Geek que já botou mais de um milhão de jovens na plataforma vindas de escolas públicas e que conseguiram ter boas notas no Enem graças a esse modelo de negócio isso aqui que está concorrendo com os nossos colégios e as nossas universidades que ainda está preso na grade curricular já era isso aqui tudo eles têm acesso alguém já acessou? ah, porque tem gente que falar o problema é conectividade para ficar o tempo inteiro acessando essas plataformas produz ciência a partir do manual do mundo coisas que a gente sempre fez quem nunca fez lá o experimento da Coca-Cola com mentos dentro ah lá e tantos outros então se você trabalha num projeto numa escola que não tem acesso tão forte à tecnologia experimente isso aqui olha só o mundo de startups só na área de agricultura a pior área no mundo em adesão de tecnologias digitais e só ganha da área de construção civil e olha só que barato já está acontecendo na internet das vacas você monitora quanto que ela comeu quanto que ela caminhou extração de leite agro é tech agro é pop e olha só que coisa maluca você está escaneando a planta já identificando ela está com tal patologia joga ali o pesticida cada vez mais plataformas ou dispositivos que você conecta no trator ele vai rastreando ele vai mapeando ele vai gerando dados sobre o teu terreno daquela colheita e você já vai ser capaz de no próximo plantio dimensionar de uma outra maneira e conseguir inclusive economizar cerca de 30 mil reais como eu vi produtores rurais já economizando só de planejar melhor a alocação das sementes é nisso que o jovem do campo quer trabalhar se você mostrar para ele isso daqui ele quer continuar no campo morando tranquilo se ele tem acesso se ele pode desenvolver esse tipo de tecnologia aliás eu conheci outro dia uma agrotuber youtuber do mundo agro dá um google aí que vocês vão achar essa menina que é filha de fazendeiros lá no Rio Grande do Sul em comida olha só as principais startups esse mapeamento da CB Insights são as principais as expoentes que estão rodando por aí e aí eu quero mostrar outro videozinho para vocês sobre o futuro da comida ou o futuro das profissões acabou o MasterChef e a 5-star chef cooking all of your meals for you every day of your life esse é o dream e o goal que MOLLE Robotics está tentando accompli eles têm criado a primeira fully automática e inteligente robots que aprendem recipes que cook all kinds of foods com remarkable precision e que clean up after themselves MOLLE Robotics built a working prototype of the MOLLE kitchen this futuristic looking workstation is equipped with advanced robotic arms and hands that can grip kitchen utensils measure lift quins crack eggs you name it they can do it MasterChef winner Tim Anderson was hired on as MOLLE's development chef and helped the Robotics team teach the robots how to cook by using motion captured gloves and wristbands much like a video game this means you could potentially record the movements of other famous chefs and have a meal prepared for you indirectly by let's say Chef Gordon Ramsay here in denial MOLLE Robotics recently launched a crowdfunding campaign looking for investors and potential testers of the prototype kitchen to help them improve the robot's ability MOLLE believes that they can do for cooking what smartphone devices have done for communications and what vacuum cleaners have done for cleaning according to the product video you can read more about the MOLLE Robotics kitchen at cnet.com Maluco isso, né? Como a gente diz lá o bagulho é louco, né? Fintechs outra revolução está vindo aí o mundo financeiro está se borrando de medo blockchain bitcoins garante rastreadibilidade de tudo isso daí até mesmo advogado assim como mostrei o advogado o cozinheiro aqui roubou olha só o que os caras estão fazendo já um personal artificially intelligent researcher Ross has access to a vast legal database that effortlessly reads through and finds numerous answers for any legal question you can ask Ross questions in natural language the same way you would any other lawyer Ross runs in the cloud can be set up in seconds and literally takes just minutes to master all you need is an internet connection no more wasted time on training sessions and lessons Ross gives Todd more time to focus on his clients which has definitely changed Todd's opinion about artificial intelligence so join Todd and hire Ross today purchase a subscription at rossintelligence.com let Ross help you accomplish more than you've ever thought humanly possible o advogado no bolo do estado já ganhou 140 processos tem profissão tem de ir hora pra morrer você já não conheceu a área de varejo outro video vai ser as feias no brasil na loja do moro oi chão 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 cna fashion life at the store se você tem aquela crise existencial a gente vai pra uma festa com receio de encontrar uma pessoa com a mesma roupa eu lamento muito mas você vai encontrar até duas três facilmente acabando aqui como é que é e vai conter uma boa com isso exatamente cidades inteligentes é outro campo construtex 250 startups no setor de construção civil no brasil que vão alterar radicalmente esse setor em breve e eu tenho só mais dois videozinhos pra gente fechar não sei o que está acabando mas vejam só isso a gente vai ter a gente vai ter E acabaram de construir casas já, tá? Há 50 anos ensina-se na academia para os alunos de engenharia os mesmos métodos construtivos. E por último, isso aqui vai acabar com a minha empresa, por exemplo. O que a gente tira, se o que acontece, é colocar um material para os alunos de HOMEM. Agora, vamos elaborar algumas partes do material, para as alunos de imágenes, para as alunos delas? Quais nos funções? Música E impregnando o replicante e adicionando o concreto. Aqui vemos um exemplo de um pedaço de concreto. Você pode ver um pedaço de concreto. Você pode ver um pedaço de concreto. Aqui você pode ver que os bactérios estão perto de um pedaço. E até o grande pedaço de concreto. Loco, né? Enfim, essas são as colocações que eu queria deixar aqui. Para a gente pensar um pouco sobre essas tecnologias já existentes. E o desafio nosso de formar as pessoas para os trabalhos do futuro. Para o futuro do próprio trabalho. Obrigado. Obrigado, Luiz Fernando. Para a terceira fala, convidamos aqui Fábio de Jurka. Que é licenciado em filosofia e especializado em antropologia pela PUC do Rio Grande do Sul. Também possui especialização em comunicação audiovisual. Em gestão de projetos pela PUC do Paraná. Atua há mais de 15 anos no mercado de educação. Desde a sala de aula até a produção de conteúdo e formação de professores. É pesquisador da chamada geração Z. E no ano de 2016 passou um ano complexo em um colégio. Convivendo e estudando com jovens do ensino médio. No momento está à frente do núcleo de inovação do Grupo Marista. Desenvolvendo startups, squads e metodologias ágeis. Fábio, conta para a gente um pouco da sua experiência. Olá gente, boa noite. Obrigado pelo convite. O que eu queria mostrar um pouco para vocês é como filósofo também. Não do gabarito do professor Gelson. Mas eu olhava todas essas inovações e ficava imaginando como que eu ia fazer daqui para frente agora. O que eu ia fazer com a minha vida. E sobretudo o que eu ia fazer com a educação em si. Já que eu estava inserido nela. E olhando todas essas coisas acontecendo. Não podia me furtar do meu papel de começar a pensar alguma coisa agora. Para lidar com tudo isso. E nisso surgiu esse projeto que eu vou apresentar para vocês agora. Que é como a gente aqui no Grupo Marista assentou a inovação na prática. E como que a gente está vislumbrando a possibilidade de mudar o currículo. O que eu tenho aprendido com startups e olhando por aí. É que se tratando desse tema inovação. Você sempre tem que pensar grande. Mas você tem que começar pequeno. Então não adianta você querer transformar a educação no Brasil e no mundo. Partindo para uma super revolução tecnológica. Até porque a educação tem um grande delay para lidar com tudo isso. E ela sempre é meio atrasada. Então como que a gente pensou a Escolé? A Escolé é a escola do grego. E por incrível que pareça escola no grego significa lugar de lazer. E lugar de entretenimento. E aí a gente fica... Fiquei pensando num primeiro momento. Olhando para todas essas inovações que estão acontecendo. Que eu fui uma pessoa e talvez muitos de vocês que estão aqui. Foram pessoas que nasceram numa comunidade. Então a comunidade onde você brincava na rua com seus amigos. A comunidade da igreja, da paróquia. A comunidade do bairro. Onde tinha um bailão de final de semana. Então você nascia numa comunidade. E você passava muito tempo da sua vida tentando encontrar a tua individualidade. O que que eu vou fazer para me diferenciar dessa galera toda dessa comunidade? E no momento atual, a gente está nascendo solitário. Fechados nos nossos condomínios. E por incrível que pareça, na minha pesquisa etnográfica. Eu descobri que o adolescente de Curitiba não conhece a rua de Curitiba. O que é um negócio muito louco. E esse adolescente agora, ele não está... Ele nasceu sozinho e está louco para encontrar a sua comunidade. E diferente da tribo dos anos 90. Lá onde eu estava. Onde eu tinha que escolher se eu ia ser o camisa preta ou o pagodeiro. E eu podia apanhar do grupo rival. Hoje eles começam a se organizar de outras formas. O que na minha pesquisa eu chamei de micro comunidades flex. Eles gostam de comunidades menores. Mais comunidades. E eles lidam muito bem com as diferenças. E por incrível que pareça. A gente vai começar a viver um tempo em que o bullying vai começar a ser... Quem faz bullying vai ser o cara que mais vai sofrer na escola. A gente está vivendo uma época de iluminação das intolerâncias. Cada vez mais eles estão jogando tudo no ventilador e buscando iluminar tudo isso. E eu falo isso com a experiência de alguém que passou um ano inteiro revivendo o seu ensino médio. E assistindo aula com os adolescentes de novo. E comendo com eles nos refeitórios. E andando no pátio. Jogando futebol. E indo pra acampamento. E fumando uma... Não. Isso é só uma brincadeira pra dizer que a gente também frequentou alguns parques e lugares onde eles estavam. E aí, o que eu achei um fenômeno da formação de comunidades desses adolescentes. E um fenômeno que a gente começa a observar. E acho que a gente, como educador, precisa investir. É nessa formação de comunidades. Como os Stirlings aqui, que são pássaros muito comuns na Europa. Em que não existe nenhum líder entre eles. Não existe uma hierarquia. Ora um assume uma posição de liderança. Outro segue, troca-se essa liderança. E depois de um tempo eles começam juntos a combater todos os predadores que antes comiam eles quando eles estavam sozinhos. Agora eles são muito mais poderosos juntos. E eu estou aprendendo isso na prática com um projeto de inovação aqui no Marista. Que a gente está chamando de squads e metodologias ágeis. Reunir equipes multidisciplinares pra em cinco dias criar projetos inovadores. É isso que a gente está fazendo. A gente já criou um colégio em cinco dias aqui no Marista. Nesse exato momento nós estamos fazendo uma squad pra repensar o currículo da educação básica. Especialmente pra classe E. E tudo porque a gente acredita nesse poder de transformação coletivo e multidisciplinar. Cada um com a sua característica e contribui com todo. Micro comunidades flex. E entre os adolescentes cada vez mais na minha própria pesquisa eu via que o pagodeiro convivia com o roqueiro. Com a menina da yoga. Com o cara que curte programação. E com o esportista e o cara que toca violão. Todo mundo no mesmo grupo convivendo. E aprendendo a celebrar essas diferenças. Ou seja, nesse caos que a gente começa a ver. Que existe realmente. A gente perdeu muitos dos nossos fundamentos. Que a gente tinha e agora a gente não sabe muito bem pra onde a gente está indo. Eu estou muito preocupado inclusive com a educação do meu filho. Mas ao mesmo tempo, aproveitando. Nietzsche é um dos caras que sempre diz que somente no caos é que a gente encontra a estrela brilhante. E eu estou começando a acreditar que isso realmente é verdade. Ou seja, a inovação, seja em que ambiente for, inclusive na educação, só acontece com luta. Só acontece com discordância, com aplicação, com ação, sobretudo, em busca da verdade. E eu estou descobrindo nessa área de inovação e educação numa lista cada vez mais como fazer Paulo Freire e Steve Jobs conversar. Porque todo mundo diz, não, agora a educação é Steve Jobs, morreu Paulo Freire. Ele diz, não, Freire, Freire e vai. E, cara, por que os dois não podem conversar? Quando Paulo Freire fala de inédito viável, não é nada muito diferente do que Jobs falava com o Think Differing da Apple. Então, o inovador hoje é aquele que consegue conectar as pontas. Muito mais do que ficar colocando barreiras. A ideia é de fazer muito mais pontes do que muros. E aí vocês imaginam o adolescente que está no ensino médio hoje. Que os nossos avós tinham quatro ou cinco profissões para escolher na vida. Normalmente seguiu o negócio do pai, ser dona de casa. Se tivesse mais grana, talvez ser advogado, médico, engenheiro. Se fosse uma comunidade religiosa, talvez padre. Hoje ele tem essa turbilhão de possibilidades dentro do paradoxo da escolha. E o quanto a escola ou a educação em si ajudam ele a escolher? E aí, se esse menino, Gustavo Horn, que está ali, escolhe fazer engenharia, ele vai ter 35 engenharias para escolher. Está bem fácil. Depois, se ele escolher médico, vai ter 54 especialidades médicas para ele escolher, ou 40 áreas do direito, se ele escolher ser advogado. Um jovem que está no ensino médio hoje, você vê, do fundamental até 2025, então, isso já foi apresentado no cenário anterior, 65% das profissões em 2025, os dados do Fórum Social Mundial já não vão existir mais. Depois, um aluno que está no ensino médio hoje vai trocar, no mínimo, cinco vezes de carreira na vida profissional dele. e isso se a gente não levar em consideração os dados do professor Gelson, aqui do cara que vai viver 300 anos. Depois, eu gosto muito dessa imagem emblemática da menina usando as carteiras para fazer uma outra coisa que ela gosta. Depois, eu fiquei pensando em mim mesmo, com 34 anos de idade, eu estou na mesma empresa há 12 anos, mas eu já tive 10 carreiras diferentes. 10 carreiras diferentes, eu posso pontuar cada um para vocês. E, ao mesmo tempo, eu não me defino só pela minha carreira acadêmica, eu também sou baterista, eu também já fiz videoclipe de banda independente, eu sou pai, eu já trabalhei como roteirista, com marketing, hoje estou na área de inovação, mas também sou cozinheiro, cervejeiro, caseiro, continuo sendo filósofo, continuo fazendo as minhas pesquisas de campo. E a minha mais recente, isso a gente chama hoje de Slash Generation. Uma geração que cada vez mais está substituindo o ou pelo e. Então, por que tem que ser ou isso ou aquilo e não pode ser e isso, e aquilo, e aquilo? Isso são slashes, são barras que são acrescentadas. É claro que depois ele precisa conviver com ansiedade maluca de não saber muito bem o que fazer, o paradoxo da escolha de novo. Mas eu digo pra vocês que eu convivo muito bem com esses slashes e eles me ajudam. O Slash mais recente foi realmente essa ideia de ser pai. Minha esposa nunca conseguiu me convencer, mas um aplicativo conseguiu. Então vocês veem como é o poder da história e como a gente está sendo tocado o tempo inteiro emocionalmente. Esse era o aplicativo da Evian de Inteligência Artificial. Eu tirei uma foto e ela mostrava como que meu filho ia ser. Infelizmente não existe mais esse aplicativo, que eu sei que um monte de gente gostaria de ver. Mas aí eu comecei a ver aquele molequinho de olho azul ali e eu comecei a pensar que poderia ser interessante. E já que eu trabalhava em educação, eu tinha que trabalhar e construir uma educação cada vez melhor pra ele. E aí nasceu o Miguel. Que inclusive é parecido. E aqui eu queria dizer pra vocês a coisa mais encantadora que eu acho da educação e que o Miguel me voltou a fazer lembrar é de novo voltar a se admirar com os pequenos aprendizados da vida. E eu comecei a levar isso em consideração no projeto Escolé que eu vou mostrar pra vocês depois. Aqui é a primeira vez na vida que o Miguel está tomando suco de laranja. E ele está achando isso a coisa mais incrível do mundo. Com o tempo a gente vai perdendo a nossa habilidade, a nossa capacidade de se admirar com as coisas novas que a gente está aprendendo. E com as coisas novas que estão surgindo. E a gente não reaprende a ver o mundo, né? Como o Merleau Ponte dizia. Aqui está o Miguel. E depois ele descobriu que ele tinha voz. Daí ele saia gritando maluco. Porque ele descobriu que ele tinha voz e que ela era uma descoberta incrível. E depois ele descobriu que ele podia andar. E a cada dia ele vai fazendo descobertas mais incríveis. Mas o que eu queria compartilhar com vocês agora os dados da minha pesquisa. A pesquisa propriamente dita eu fiz no Colégio Santa Maria aqui em Curitiba um ano inteiro. Praticamente quase um ano. Daí 6h45 da manhã às 17h. assistindo aula, cantando pátio, fazendo tudo aquilo que eu falei para vocês que eu estava fazendo. Aqui é uma câmera que a gente usou a mesma imagem várias vezes durante o ano para tentar identificar padrões. Dentre os padrões principais que a gente identificou é que a gente nunca viu tanto adolescente se abraçando por metro quadrado. Igual a gente viu nessa câmera. Isso foi um insight muito interessante para a gente que virou um padrão. E que o adolescente não quer tela, ele quer afeto. E ele nunca vai substituir o afeto presencial e físico por uma tela. A tela serve para utilizar relações. E quem dera se na minha época de adolescente eu tivesse tela, essas telas eu teria que estar muito fora, muito não das meninas na minha vida. Eles usam para utilizar mesmo as relações. Tanto que aqui a gente repetiu várias vezes essa imagem durante o ano. 100 adolescentes em média passam por aqui. Quase nenhum passa sozinho. E a média de cada 100, 2 ou 3 estão usando o celular. E é um horário onde eles estão livres para usar isso. Depois, um pouco do que foi o resumo da pesquisa. Essa aqui é a capa. A gente chamou esse estudo. Porque a gente não tinha que conversar só com o Steve Jobs e com o Paulo Freire, mas com o Champagnat também, o fundador do Marista, que dizia que para conhecer profundamente o jovem precisa você ir onde ele está. E foi isso que a gente fez durante um ano inteiro. Só que nessa verdade, essa na verdade não é a foto original da capa. A foto original é essa. E isso me levou a ver cada vez mais o quanto a gente edita o jovem da maneira que a gente acha que deve ser. Da maneira que a gente acha que a educação deve ser, porque pode ofender alguém. E é isso que a gente faz. Depois, aqui foram 242 dias, fotos. E aqui eu queria dizer uma coisa seguinte para vocês. Diante de tanta tecnologia e de tanta possibilidade, o que o jovem realmente quer, o que é escasso. Diante do excesso, ele quer o que é escasso. Toda a nossa comunicação com os jovens beta, nessa pesquisa que foram chamados de jovens os betas, são os influenciadores de opinião. E entendo aqui influenciadores não só o líder de turma, mas o cara que é líder de comportamento, de estética, de várias coisas e influencia os outros. Então, a gente começou a se comunicar com esses jovens por carta. Carta é a maior prova de amor. Para eles era uma grande novidade. A carta era uma inovação. Porque ele já tinha rede social nos montes, carta ele nunca viu. Então, carta para ele era interessante. Com remetente guardado na mochila dele, dizendo que ele tinha sido um escolhido especial para a pesquisa. Depois, a nossa pesquisa foi feita através de cadernos de confidência. Quem que lembra disso? Cadernos de confidência totalmente analógicos, que não trabalham para caramba para o pesquisador sintetizar os dados depois, mas que para eles era uma inovação incrível, porque era escasso. A gente deu para alguns betas câmeras analógicas. E ainda tinha que colar o adesivinho dizendo que não abra, senão vai queimar todas as fotos, o filme cai. E aí ele lhe dá com a possibilidade de alguma foto queimar, de ele não poder ver como ficou. E quando a gente revelou, claro, um monte tinha queimado, mas muitas delas mostrando cotidiano quanto o quarto de um adolescente revela muito do que ele é. E a gente pode ver isso nessas fotos. Sem falar os acampamentos que a gente foi, reviveu essa coisa de 15 anos, envasando cenários. A gente vê as normas, quanto são frágeis as normas da escola. Então, enquanto a escola proíbe, por exemplo, salgadinho frito, ele vai na frente lá no mercadorano e come coxinha. Então, a fragilidade das normas e também como a gente lida com isso. Esses são os três grandes drivers da pesquisa. É difícil contar tudo para vocês. Um ano de pesquisa em três coisas parece simplista. Mas a verdade é que nossos três drivers foram afeto, a valorização do contato, do toque, do físico, transcendência, o quanto eles são adeptos de causas, mesmo que seja pela internet. E aí a gente fez uma netnografia. Netnografia é diferente da etnografia presencial. Estudo os caminhos digitais que esses adolescentes percorrem. Então, a gente começou a estudar esses caminhos digitais e viu o quanto eles são adeptos de causa, de ritual, de tudo isso que a gente fala que eles não são. Mas a dificuldade que eles têm de fazer isso na prática. Eu escutei de vários jovens. Não foi um dizer, nossa, eu quero muito ser voluntário, mas eu não sei nem por onde começar. Primeiro que eu não posso sair de casa. E por aí vai. E o terceiro que é a prototipagem. Ele não tem tempo de... Ele não pode errar. Ele cresce com essa crença imposta tanto pelos pais, muitas vezes, como pela própria escola, de que ele não pode errar. Então, ele tem pouca possibilidade de testar isso. E prototipagem, hoje está uma febre dos makerspace e tal, mas eu acho que nem é tanto makerspace. É realmente ter algo que converse com ele sobre o assunto. E aí eu vou falar quatro outros aprendizados além dos drivers. O primeiro. Nunca foi tão importante a gente entender qual é a experiência do aluno. A experiência do aluno é... A gente sabe que o cara acorda sete horas da manhã morrendo de sono e que passou a madrugada inteira. Mas a gente taca ali conteúdo. Então, a gente não olha a experiência dele. Como que ele vive. Como que ele lida com os sentimentos, com as emoções. E a gente vê hoje a metodologia do Triple H, né? Que trabalha... Como que a gente trabalha a mão na massa, trabalha a cabeça e trabalha o coração ao mesmo tempo. É aí que a gente começa a valorizar o aluno como um todo. Segundo. As competências socioemocionais, né? Isso aqui é o foco do Scolet, que eu vou mostrar rapidinho depois pra vocês. E vem sendo usada essa linguagem aí bastante contemporânea de soft skills. Que significa como que você lida com o comportamento também, não só com a capacidade técnica. Depois, a terceira coisa. A transição do currículo formal pro portfólio. Então, cada vez mais você está saindo da lógica de grade curricular. E a gente teve uma conversa com o Gauss que hoje em dia tudo é currículo, né? E é interessante a gente entender a escola assim. E o quanto é importante construir um portfólio. Que é ele sair da escola sabendo fazer coisas e, sobretudo, sabendo lidar com seus próprios sentimentos. E o último que eu já falei, tem esse grande comércio pequeno. Essa mentalidade de startup que a gente precisa incutir. Não tanto nos jovens, porque eles já têm, mas em nós mesmos como educadores. Testar novas coisas. E o que a gente está testando agora é esse projeto que a gente está chamando de Scolet. Scolet é uma startup dentro da escola que trabalha habilidades que, teoricamente, não se aprendem na escola. E aí, dentro da Scolet, a gente trabalhou dentro de nove grandes transversais que foram identificadas na pesquisa. Primeiro, inteligência emocional, felicidade, positividade, criatividade e inovação. Inteligência interpessoal, oratório e comunicação, educação financeira, negociação e vendas, liderança e nutrição. Quando a gente trazia os pais, os alunos perguntavam pra eles quais cursos que eles queriam fazer junto com os pais. E eles falaram gastronomia. Então, é interessante várias coisas que a gente foi descobrindo ao longo. Depois, a gente criou uma plataforma pra quatro públicos diferentes, que agora tem teste. Uma pra alunos, uma pra pais, uma pra professores, uma pra comunidade em geral. E dentro dessa plataforma, eu vou só contar alguns cursos pra vocês, pra ver se vocês se interessam ou interessam em matricular filhos ou conhecidos de vocês, tá? O primeiro é um curso chamado Mesada, que é um curso sobre inteligência financeira, aprender a pagar boletos, saber quanto que a família ganha e quanto que gasta com você por mês. E como você pode investir pra Mesada pra chegar no seu primeiro milhão. Depois, o Vem na Foto, que é um curso de Instagram, mas voltado pra autoestima. Nano Atitudes, que é um curso de como seguir causas. Vai Como, que é um curso de moda e sustentabilidade, como comprar menos e poder fazer uso de várias peças. E até alugar peças. Código, que é um curso de programação. Tal, que é um curso de espiritualidade e meditação. DR, que é um curso de relacionamentos, mas voltado pra psicologia. YouTuber, é um curso de YouTuber e vídeo, mas também voltado pra autoestima. Fluido, que é um curso de carreiras do século 21. Band-Aid, que é um curso de como lidar com frustrações. Opaio é um curso de como lidar com seus pais. E Startup, que é um curso de empreendedorismo. A gente botou todos esses cursos na mesa de vários educandos. E os dois selecionados por primeiro piloto, é o YouTuber e o Código. E pros pais, a gente criou dois cursos pra teste. Um que vai se chamar Senha, que é um curso de segurança digital. Pra como lidar com esse universo todo pros filhos. E um que vai se chamar Tríade, que é como lidar com vida pessoal, vida profissional e educação dos filhos. Então, esses são os dois que serão lançados pros pais. E esses aqui, os que estão na pauta pra ser lançados pras crianças. Aqui tá os testes que a gente fez de produto com os adolescentes. A gente começou com adolescentes do sexto ou nono ano. E muito legal o conhecimento que eles têm de marketing, de finanças. Dizendo que tinha um curso lá. E se a gente botasse um valor nesse curso aqui, 299. Aí o menino, não. Isso aí é coisa de marketing. Fala 300. E toda a análise... O nome dos cursos eles questionaram. O curso de programação se chamava Hacker. E eles diziam assim, tá bom, então vou aprender como invadir o computador dos meus colegas. Vai ser muito legal e tal e tal. Então, a gente começou a testar e parar de desenvolver projetos em escritório. E começar a desenvolver projetos junto com eles. Essa é a grande inovação. O foco na experiência do aluno. Em como ele lida com tudo isso. E se não dá pra fazer agora curricular, lembrem do peso pequeno. Pense grande. Comece pequeno. É assim que a gente vai começar. Extracurricular. Testando várias coisas que possam fazer sentido na vida desses adolescentes. Aqui tem outro teste de produto. Eles escolhendo quais cursos eles fariam. E por último, a minha mensagem que fica aqui. Foi uma coisa que eu aprendi muito lendo o Michel Maffesoli. Depois que ele esteve aqui na PUC, o sociólogo. E ele dizia que não é só aprender a aprender, como a gente fala. Mas a gente como educador precisa muito aprender a desaprender. Aprender essas coisas todas que a gente já tem como regra. Como finalidade máxima nossa. E que talvez seja a hora de a gente começar a desaprender pra construir coisas cada vez mais incríveis pros nossos alunos. É um pouco isso. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Pabio. Último conosco aqui. Vamos a nossa última fala, então, da noite. Com Paloma Pinheiro. Que é fundadora da Piscilabs. Uma startup social que ajuda a digitalizar o impacto de projetos sociais. Paloma formou-se no Fonder Institute Brasil. E foi acelerada pela ACE Startups. Recentemente, idealizou o projeto VAS. Que foi lançado na plataforma Piscilabs. E já ajudou 300 crianças brasileiras em situação de vulnerabilidade. A aprenderem habilidades tecnológicas. Enquanto criavam protótipos de soluções para os desafios de suas comunidades. Paloma venceu o NASA Space App Challenge em Curitiba em 2017. E foi premiada como top 5 de melhor conceito de missão. No mundo pelos engenheiros da NASA. Ela é hacker cívica. Fundadora da Open Brasil. Open Brasil. E Code for Curitiba. Organizadora do Meetup de empreendedorismo social em Curitiba. E foi escolhida pelo governo americano. Como Fellow Jovem Líder Empreendedora da American AI em 2018. Com vocês, Paloma. Obrigada. Obrigada pelo convite. Uma honra falar depois de vocês. Eu acho que meu clico não vai passar. Então, se pode me ajudar. Se quiser sentar aí. Senão você vai cansar. Então, é. Super apresentação. Eu sou aqui de Curitiba. Sou fundadora do Psy Labs. E hoje eu vim contar um pouquinho pra vocês. Não só a minha história. Mas um pouco da minha história. O desafio é contar um pouco essas influências da educação que eu tive. No que eu faço hoje. Mas também eu vou contar um pouquinho pra vocês desse projeto dentro da NASA. E de como eu também estou influenciando agora outros jovens a seguirem o caminho deles. Então, o que é o Psy Labs? O Psy Labs é uma ferramenta que a gente ajuda a provar o impacto social. Então, um pouco mais até o resultado de projetos sociais. Então, a gente tem como cliente as grandes fundações empresariais. E a gente também tem como cliente as ONGs. E eu vou contar um pouquinho como que eu cheguei aqui, né? Isso é o que a gente tem hoje. Mas tem sido uma longa jornada pra chegar até aqui. Então, lá em 2007 eu estudei no Colégio Marista. Também fiz PUC Federal. Eu fiquei da surpresa com o convite, porque eu nunca me formei. Então, eu fugi um pouco da grade curricular. Eu fiz duas graduações, mas eu nunca me graduei. A segunda faltou pouquinho, faltou só o terceiro matéria. Mas eu sempre fugi muito de não... Eu nunca gostei de aprender, porque eu não via muita aplicação no curto prazo. Então, essa ideia de você aprender e um dia no futuro talvez você use, nunca fez sentido pra mim. Eu sempre gostei muito de aprender. Mas coisas que eu poderia aplicar no meu dia a dia. E se eu não via aplicação, eu sempre fugi da escola. E foi lá em 2007, quando eu comecei a matar muita aula. Que meu pai falou, na vida você trabalha ou você estuda. E já que você não quer estudar, vai trabalhar. Então, com 15 anos eu comecei a fazer estágio na FUNASA. Na área de educação e saúde. Trabalhando com indígenas. E foi a primeira vez que eu saí da minha bolinha curitiva. E entrei numa aldeia indígena. A primeira coisa que eu tava indo pra lá. E minha chefe falou, prende o cabelo senão você vai pegar piolho. Então, aquele conflito de uma jovem entrando numa realidade que eu nem sabia que existia. E eu comecei a me encantar com essa diferença de realidade. E depois, eu acho que você experiencia esse mundo social. Você nunca volta a pensar no mundo normal. Então, eu comecei a trabalhar muito com projetos sociais como voluntária. Comecei a desenvolver minhas próprias iniciativas. Ligar pra todo mundo arrecadando recursos, doações. E eu fundei uma fundação chamada Football for Kids Foundation. Junto com uma tia minha que dá aula lá no Canadá. E a ideia era pegar bola, chuteira, camiseta. Lá dos Estados Unidos e Canadá. E a gente colocava isso na mala dos turistas que estavam vindo aqui pro Brasil pra não pagar alfândega. E pra conseguir chegar aqui um pouquinho mais rápido. E fazia aquela festa aqui no Brasil, de doação, junto com os lindos. A gente passou alguns anos fazendo isso. Começou a arrecadar bastante dinheiro. E demorou uns três anos pra começar a questionar. E aí, né? A gente mobilizou toda essa grana, todos esses voluntários. E aquela criança que a gente falou que tá querendo, né? Mudar a vida lá na ponta. O que aconteceu com ela? E infelizmente a gente começou a perceber, né? Que ela tinha ganhado uma bola e que no ano que vem a bola tinha furado. E ela tava exatamente no mesmo lugar com a mesma realidade. E porque a gente não tava aprendendo com os próprios erros, a gente continuava fazendo o mesmo projeto. E gastando todo esse recurso e esse tempo. Que numa foto parecia muito bonito. Mas que na realidade, lá na ponta, não tava trazendo o resultado que a gente queria. E foi daí que a gente começou a trabalhar com turismo. Foi por isso que eu voltei pra academia. Fui fazer a... Eu voltei do Canadá, que eu morava na época no Canadá. Então eu voltei do Canadá, entrei na Federal. Falei, vou aprender turismo. Porque eu fiquei sabendo que na África tá certo. Então, né? Vamos descobrir como fazer isso aqui no Brasil. Então eu falei, ah, vamos descobrir como fazer isso aqui no Brasil. Voltei. Fiz quase os quatro anos. Três aninhos. E daí, né? Começou a não fazer mais sentido agrárico e popular. Porque eu acho que a vida acadêmica é muito bom pro jovem. Né? Porque principalmente pelas pessoas que ele encontra. Pelos professores que você conhece. Pela maturidade que você ganha. Por atravessar a rua e ir ali no Cobalte. Que nem existe mais, né? Mas... E ter esse contato humano. De ter experiências diferentes. De encontrar esses mentores na nossa vida. Mas, realmente, a grade curricular começa a não fazer sentido depois do tempo. E eu extraí tudo o que eu queria. E, né? Só pela graduação. Não vale a pena ficar. Então, quando eu tava na Impactura, eu comecei o programa do Foundry. Que eu vou contar um pouquinho pra vocês. A gente começou um movimento de hackers cívicos. E daí, né? Hacker não hackeia as coisas. É o cacker que faz isso. A gente é dos hackers do bem. E não dos cackers do mal. E acabei fundando o PC Labs. Que era muito essa dor que eu tinha. De como provar o resultado, o impacto e aprender com as minhas ações sociais. Eu comecei a ver ineficiência em muitas outras ONGs também. E resolvi ajudar elas a resolver esse problema também de aprendizado com dados e digitalização. E, no final, a gente acabou lançando dentro da plataforma o ASS. Que eu acho que é um dos grandes motivos que eu tô aqui hoje, conversando com vocês. Pra mostrar um pouco como que a gente tá levando agora essa linguagem de aprendizado. Eu acho que uma das primeiras grandes influências daí, né? Respondendo a pergunta de o que me influenciou nessa minha carreira. Eu nunca participei do movimento Empresa Júnior. Mas, quando eu já tava na faculdade e eu já tinha o meu empreendimento, eu contratava eles. Muito mais barato e muito mais acessível pra mim no começo. Eu comecei a subcontratar algumas empresas júniores. Tanto na Federal, principalmente na Federal, que é onde tá, né? Então, essa iniciativa do Marista de trazer o empreendedrismo pra dentro da escola. A Junior Ative, eu acho que faz isso muito bem, né? É muito importante, porque ajuda o jovem a começar já a pensar um pouco. E articular a rede dele, em acessar alguns recursos. E usar um pouco o conhecimento que ele tá aprendendo em sala de aula. pra aplicar no dia a dia da realidade, onde ele consegue ver tangivelmente o que aquilo tá trazendo. Daí, já pensando em Peace Labs, né? A minha trajetória. Eu vou contar pra vocês um pouco do Coito do Curitiba, que me ajudou lá no começo. É um movimento que eu ajudei a fundar. E que me ensinou a programar. E que me ensinou a me desenvolver no contraturno, né? E que eu acho muito legal trazer aqui. Veio lá no Vale do Silício. Que se instalou aqui no Brasil. O Instituto Legado, alguns de vocês vão conhecer aqui de Curitiba. O Júpiter, que é o Techspace, que hoje a gente fica sediado, né? A nossa série. A Ace, que foi mais recente. Agora, no comecinho do ano, a gente passou por um programa de aceleração da maior aceleradora. Eu acho que teve mais saídas, pelo menos, da América Latina. E a Walleye, que eu acabei de passar na semana passada. Então, esse é fresquinho. Eu fui considerada uma das líderes jovens pelo governo americano. E estou indo pra lá receber o prêmio agora em outubro. Então, é mais ou menos aí que o Slabs está. E eu vou contar um pouquinho de cada um desses veículos que me ensinou nesses últimos anos. E que talvez vai trazer algumas inspirações pra vocês. O primeiro deles é o Foundry Institute. Eu acredito que foi o maior divisor de águas pra mim. Ele é um programa de 13 semanas. Onde não existe conteúdo. E eu acho que isso é uma provocação muito grande que eu gostaria de deixar pra vocês hoje. É que a geração, hoje, tá muito menos interessada em aprender conteúdo. Porque isso a gente aprende sozinho, né? Online. Mas, né? A gente quer muito mais encontrar esses mentores e essas pessoas que vão fazer as provocações certas. E as perguntas certas. Que vão guiar a gente a achar esse conteúdo. Então, o Foundry, ele faz os questionamentos e deixa você experienciar esse processo de aprendizado. E daí, claro, ele tem os diretores do programa que revisam todo o conteúdo que você está produzindo. E vão te questionando ainda mais. Então, eles têm algo que eles chamam de special assignments. Que eles mandam, assim, na sexta-feira à noite. Pra você entregar até segunda de manhã. Pra você aprender, na marra, algumas coisas que eles verem que estão, que você tá com algum desafio. E não tá conseguindo se provar comparado ao resto da turma. Então, tem os assignments normal, que é pra todo mundo. Mas ele vai customizando o aprendizado do empreendedor. Baseado nos pontos que ele vê que você tem de melhor. Então, é um programa de empreendedorismo específico. Mas eu gosto muito desse modelo dele. De, né? Não te enfiar o conteúdo da goela abaixo. E sim, te fazer os questionamentos. E deixar você ir buscar algumas fontes que ele referenciou. Mas você ir também buscar outras fontes e se aprofundar. Pra conseguir responder a pergunta que ele te fez. Aqui é uma coisa também da descoberta, né? Do jovem. Eu sempre fui uma pessoa que nunca terminava o que começava. Então, eu nunca me achei muito boa nesse sentido. Porque eu comecei graduação, não terminei. Comecei algumas coisas, não terminei. E daí, quando você entra no Founder, você tem que fazer um teste. Que eu considero... Acho que todo mundo aqui podia fazer, né? Muito legal e auto-reflexivo. E ele dá alguns perfis de empreendedor. E destaca alguns perfis de empreendedor. E ele tem lá prodígio, inovador, hustler. E eu super achei que ele ia ser prodígio, né? Nossa! Com certeza, o mínimo inovador eu sou. E o meu resultado deu de machine. Eu respondi lá um e-mailzão pro Founder, né? Mas como assim eu sou uma máquina? Como assim eu não sou prodígio? E eles responderam que é porque eu gosto muito de deadline. E quando eu me importo com uma coisa suficiente, eu nunca perco uma entrega. Eu me dedico muito pra sempre estar na execução. Então, eu sou uma pessoa que executa muito. Diferente das pessoas inovadoras que estão mais no âmbito de ideia, eu adoro que alguém me dê uma missão pra cumprir ela até eu superar, né? E entregar mais ainda. Então, é uma coisa que meu currículo acadêmico não representava. Minha nota na escola não representava com certeza. Com certeza a minha frequência não representava isso. Porque eu acabava saindo muito do dia a dia da escola. Mas que quando agora eu tô performando num ambiente que eu consigo ver o resultado e o impacto daquilo que eu tô fazendo, me motiva muito e eu não deixo a bola cair. É muito legal, o Founder tem, daí eu trouxe mais pra referência pra vocês. Se vocês querem conhecer um pouco esse mundo de empreendedorismo e inovação de Curitiba, eles fizeram um mapeamento chamado Startup Backsystem Canvas. Eles têm de várias cidades do Brasil. Esse é o de Curitiba. mas que mapeia praticamente todas as universidades, todos os eventos, tudo que tem a ver com o empreendedorismo dentro da cidade. E ele dá isso pra mim, como empreendedora, pra saber cada estágio que eu tô, que tipo de players no ecossistema eu deveria buscar pra me ajudar a desenvolver essas ideias. Então ele tem a área da ideia, a área que você já tá indo mais pra Grow e a hora que você já tá indo mais, né, tá mais acelerado. Então eu acho legal você dar uma olhada. Uma outra coisa que ajudou a gente muito e tem ajudado principalmente nesse ano, aqui em Curitiba, ali do lado do mercado municipal, umas duas quadras, tem um espaço chamado Júpiter. Basicamente a proposta desse espaço, ele é uma coisa muito maior, ele é um fundo de investimento também e tem várias outras coisas envolvidas, mas a proposta do espaço físico é promover essas colisões entre pessoas que estão tentando criar um futuro das empresas que deveriam existir, mas que não existem ainda. Então a ideia deles criarem o Júpiter é... quando você pisa lá dentro você não tá no Curitiba, que não dá pra inovar, você não tá no Brasil, que é muito difícil e burocrático, você tá num outro planeta e aqui as regras não se aplicam ao mundo externo, né. Então essa ideia de um pouco do Burning Man lá, né, que o Luiz falou, de tirar um pouco esses pré-conceitos que a gente tem, essas ideias iniciais, tem feito muito bem pra mim e pra minha equipe, de repensar um pouco como que a gente faz as coisas e porque que a gente tá desenvolvendo o que a gente tá desenvolvendo. O Instituto Legado foi uma influência muito grande, então eu sou uma empreendedora social, né, o Luiz falou aqui de você não... a gente é uma empresa, então a gente tem impacto social e tem retorno financeiro, e a gente não prioriza um em cima do outro, a gente acredita que os dois são possíveis. Isso é uma coisa que o jovem vem aderindo muito, o Movimento Choice dentro das escolas traz muito isso pro jovem, que é por que escolher um no lugar do outro e por que não você encontrar um no que os dois são possíveis. O Viviana traz muito isso, né, retorno financeiro e conseguir transformar a vida dessas pessoas nas comunidades. E muito isso daí vai em trabalhar com a base da pirâmide, mas também com problemas que afetam a população por completo e não só a baixa rede. Então o Instituto Legado ajudou muito a gente a conhecer esse mundo de impacto social. Eles têm um coworking também pra juntar esses players que estão nesse mundo. É um dos primeiros eu acho que coworking sociais do país também, que fica ali no Cabral e a gente frequenta muito, porque ele traz muito daí um conhecimento informal, que não é a grade curricular, mas que acaba agregando muito nas pessoas que você conhece. Então lá, de dentro do Legado saiu a primeira pós empreendedorismo social da FAI e eu acho que da PIC também. Foi muito desse movimento que o Legado estava fazendo na cidade, de trazer alguns pesquisadores. Outra coisa que eu acho extremamente importante pra educação no jovem é o que a gente chama de meetups. Aqui na PUC a gente vive fazendo alguns, né, ali na Hot Milk, mas os meetups nada mais do que são encontros. Meetup é um site chamado meetup.com. Ele surgiu muito no mundo de tecnologia, mas hoje pessoas de vários lugares e várias indústrias estão usando ele pra os mais diversos eventos. E a gente lançou o meetup de empreendedorismo social aqui em Curitiba, já existia em algumas outras cidades e a gente trouxe isso pra Curitiba, pra fazer com que profissionais da área, pessoas que querem conhecer, venham se educar por palestras, por rodas e conversas. Então, muito conhecimento informal e sem grade. A gente tem muitos jovens que participam, principalmente estudantes universitários ou recém-graduados que vêm participando disso. E os meetups hackers cívicos. Então, a gente criou esse lugar e ambiente pra aprender sobre tecnologia e código. Isso daqui a gente trouxe lá dos Estados Unidos, chama Code for America, lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, chama Open Brasil. E a gente vem desenvolvendo, desde 2014, esses meetups. Eu me envolvi muito porque eu queria aprender a programar, porque eu queria fazer a minha empresa e não fazia ideia do que era um obligativo. E daí eu tentei achar um sócio e ninguém queria ser meu sócio, porque eu não tinha ideia do que era tecnologia. Então, eu fui me educar por meio desses encontros informais, que eu mesma acabei organizando a maioria deles. Pra tentar, inclusive, recrutar as primeiras pessoas que trabalhavam na minha equipe. E me educar mesmo das novas tecnologias que não tinham nem chegado ainda na academia. A ACE, né, é uma aceleradora de startups. O nosso processo aqui é dentro do Google, lá em São Paulo, no Fria Lima. A gente passou pelo programa de aceleração com eles. Agora, no finalzinho do ano passado, começo desse ano. Muito legal esses programas estruturados também. A Hot Milk tem aqui, né, aceleradora. Algumas universidades estão fazendo, mas eu acho muito legal essa ideia de deixar também os players que não são universidades e fazer parceria com eles, porque, né, eles podem agregar muito e virar parceiro. E agora, né, esse movimento internacional que a gente começa a entrar. O próprio governo apoiando líderes inovadores é uma coisa muito legal de ver. A gente até o momento não teve tanto apoio. Apesar que a gente organizou o Hackathon de Curitiba, o Cléber está aqui, né? Mas sempre foi um apoio informal que a gente teve do governo. E agora o governo dos Estados Unidos está achando empreendedores nas cidades mais diversas da América Latina. E dando apoio e cursos e treinamentos e programas de intercâmbio totalmente gratuitos. Eles vão pagar um mês para eu ficar lá fazendo treinamento com empresas dos Estados Unidos e dentro das grandes universidades, promovendo essa educação informal. Então, o jovem não necessariamente está preocupado em cumprir os cheques do currículo acadêmico. Pelo menos eu, jovem, né? Falando da minha perspectiva e dos jovens que eu conheço. E sim, tem muitas outras fontes de conhecimento e de mentoria. O próprio LinkedIn, na minha opinião, é um dos lugares que eu tenho mais acesso a meus mentores, né? Que eu conheço eles lá e vou estoqueando até um deles sentar e tomar um café comigo. E é muito importante, né? Essas novas fontes que estão surgindo de conhecimento para o jovem. Então, eu queria muito, né? Acho que aqui todo mundo já falou, mas, tipo, quão longe a gente pensa quando a gente está falando do jovem, né? Pensando que a gente vai viver, eu acho que eu vou viver pelo menos uns 200, 150, 200 anos. Eu tenho meu 27 agora. Quão longe a gente pensa quando a gente está educando os nossos jovens hoje, né? Para que a gente está educando eles? E por que eu estou sendo educada? Quando me falam, né? O que você vai fazer no vestibular? Eu choco, assim, né? Tipo, nada que tem nessa lista vai durar daqui 5, 10 anos, que ainda era 20. Então, né? Quando a gente pensa no futuro que o nosso jovem está criando, o que ele vai precisar lá na frente? Na minha opinião, bem humilde, eu acho que é muito soft skills que você estava falando, né? É aprender valores, é aprender muito a curiosidade, né? Que tem uma conotação negativa às vezes, mas ser curioso e querer aprender e questionar e pensar por si próprio, né? E ter a sua própria autenticidade. Eu acho que isso é muito importante da gente fortalecer no jovem. E pensando nisso, lá em 2015, finalzinho de 2015, começo de 2016, a gente começou dentro do Psy Labs como um projeto piloto, a desenvolver um projeto chamado We Are All Smart, Somos Todos Inteligentes. Esse projeto tinha como finalidade despertar o jovem que ele é inteligente o suficiente, independente de onde ele nasceu, de qual é a condição financeira dos pais dele, e de que cor que ele é, e de que cabelo que ele tem, e de que gênero que ele tem. Então, a gente trabalha com jovens de 12 a 18 anos, geralmente colégio público, né? Ensino Fundamental II, algumas parceiras ONGs também, a gente já teve mais de 300 jovens, e o que a gente ensina para eles é como ser ninjas WAS. A gente aplicou metodologias de artes marciais para o ensino deles no contraturno. Então, os jovens começam como ninjas brancos, e conforme eles vão resolvendo desafios da própria comunidade deles, eles vão graduando de faixa. Cada faixa tem o seu símbolo da eletrônica também, então eles usam a tecnologia para resolver esses problemas, então a tecnologia é um meio. E quando eles viram, a ideia é que quem está em uma faixa para cima ensina sempre quem está na faixa interior. Então, todo mundo acaba sendo um facilitador e um professor de quem está no começo. Então, aqui é um resultado, daí para vocês verem a eficiência que está tendo esse método. Três dos nossos jovens participaram de uma competição, um ano antes eles não sabiam dar conta do C contra o V no computador. Eles tiveram seis meses de interferência, e um ano depois, eles participaram de uma competição mundial da NASA, o maior hackathon do mundo, 25 mil participantes, entre eles engenheiros, doutores, mestranos. E eles ficaram em top 5 no mundo na categoria Best Concept Mission. O que eles desenvolveram foi, eles aceitaram o desafio da NASA de identificar focos de incêndio no meio das florestas, antes que eles se espalhassem. E eles conseguiram desenvolver um rádio custando 50 reais, usando uma tecnologia chamada Arduino. Enquanto todas as outras equipes estavam falando em inteligência artificial, blockchain, virtual reality, eles fizeram um rádio, que usava uma estrutura que já existia e que resolvia um problema real com 50 reais. E agora eles estão indo para nada em setembro. Então eu trouxe um vídeo aqui, para finalizar, que foi feito por um dos nossos jovens. Então eles não aprendem só tecnologia, mas a gente começa a identificar o que eles têm pré-disposição. Esse projeto aqui em específico, essa turma, é King Seek, patrocinado pelo Instituto Robert Bosch. Eles investiram 44 mil reais no projeto de 9 milhões de euros que eles investem no mundo. E a gente saiu um relatório de sustentabilidade global da Bosch. para vocês verem a importância de otimização de cada real investido. E ele vai contar, esse é o Lucas de Cabelo Boninho, ele que filmou, ele que editou e ele que fez o roteiro. Tem que ficar em cima. Minha tecnologia às vezes deixa desejada. Talvez tem que dar um reload na página, porque ela estava aberta faz um tempinho. Ou clica no vídeo do YouTube. Um segundo projeto. Às vezes... Às vezes me perguntam que realidade é essa? O que somos em Mieto de Ciclos? Por que comigo? Por que conosco? Tudo está fora do lugar. Nada faz sentido. Está tudo absolutamente errado. Mas eu sinto e vejo que no futuro as coisas podem mudar. Eu acredito, eu tenho esperança. Somos algo, temos nossos defeitos, mas além de tudo nós temos nossas qualidades. Podemos melhorar o mundo. Sonho que algo vai acontecer comigo. Que irá me transformar. Não acredito que irei ser contido por uma aranha. Que irei descobrir que sou de outro planeta e eu posso ir embora. Eu só sei que... Alguma coisa irá me transformar. Minha eternidade está apenas com o céu. Um caminho novo será abraçado. Novas habilidades virão. Vamos chegar cada vez mais longe. Conhecer nas pessoas, mas os nomes é simplesmente ser livre. Sou um copilão de titãs. Sou um guerreiro ninja. Eu sou voz. O Lucas é apaixonado por teatro. Ele está usando o que ele aprendeu com arduína e eletrônica para melhorar agora a iluminação e automação das peças de teatro que eles fazem. Ele também é do Drêmio Estudantil. Então é esse jovem que é quase que considerado um neném pelos pais porque não gosta de ir para a escola, que não gosta de trabalhar. Mas na verdade, às vezes muito mais a gente não sabe o que ele está fazendo. E quem é a gente para falar que ele não está fazendo a coisa certa. Então o que eu tenho aprendido muito com esses jovens é como aprender com eles e entender. Eles não são nem tão jovens assim, mas tem bastante palavras que eles falam que eu não faço a mesma ideia do que significa. Então aqui sou eu, lá no Santa Maria. Não é você que conheceu esse cara, né? Devia ter uns 5 anos, sei lá. Mas minha mãe achou essa foto e eu acho que vocês têm esse poder de plantar as sementinhas, né? Então hoje se eu tenho um celébis é porque alguém colocou aquela faixa lá atrás de mim, tirando a foto. E daí eu queria questionar a vocês qual é esse futuro que vocês estão ajudando esses jovens realmente criarem. Porque é eles que sabem o que vai ser esse futuro e não a gente. Agradecemos mais uma vez aí as reflexões de todos os debatedores, né? Por contribuições de fato muito inspiradoras. E agora a gente abre para as perguntas, então. É importante que aí cada pessoa que for perguntar se apresente, também no caso de representar alguma instituição, também possa sinalizar na sua apresentação. E para facilitar um pouco a dinâmica aí do nosso dia, a gente vai fazer blocos de 3 perguntas, tá bom? A gente faz um bloco de 3 perguntas e depois passa a bola aqui para os nossos debatedores. Então a gente já tem alguns microfones circulando aí. Boa noite, meu nome é Kleber. Eu queria perguntar para o Fábio, na real, tô aqui. Como que vocês fazem essa análise dessas soft skills e como que vocês fazem essa mensuração de algo que não é quantitativo, né? Eu sou o Jansen, sou o Marcos Lira, Instituto Federal. Quero parabenizar a todos. A pergunta seria o seguinte, como ser tudo isso onde professores de escola estão versão beta 1.0 ou talvez menos do que isso? Eu queria perguntar para o professor Fernando, quando você falava dessa questão dos produtos agrícolas, né? Como que toda essa tecnologia chega num produtor rural, mas num valor acessível? Porque eu fico pensando nos produtores ali de Mandirituba, região aqui, vizinha, que trabalham na agricultura familiar, né? Então, esse tipo de tecnologia seria ótimo, mas e daí a condição financeira pensando hoje? Como conseguir isso, né? Eu me apresentei, meu nome é Maria das Graças, eu sou secretária aqui na instituição do Programa de Pós-Graduação e fiquei assim pensando, meu Deus, o que vai ser do meu emprego, né? Porque, por isso que eu conheço, mas eu sou aluna do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos e Políticas Públicas. Passamos agora, então. Eu vou tentar responder primeiro. A verdade é que a gente ainda não sabe como mensurar soft skills. A verdade é que hard skills e basic skills são muito fáceis de ser mensuradas porque elas têm muito a ver com capacidades técnicas. Quando você fala de soft skills, você entra num universo muito mais subjetivo. Eu acho que existem algumas ferramentas já que podem ajudar isso. Como a gente ainda não aplicou o projeto, primeiro a gente quer mapear um pouco o perfil e os talentos desses alunos. Então, estando lá, por exemplo, no Santa Maria, eu descobri alunos de excelência musical absurda, eu descobri alunos artistas absurdos, que inclusive vão muito mal em matemática, por exemplo, porque ele é mensurado por hard skills e basic skills. Então, acho que é um desafio nosso, inclusive como educação, inclusive meu, né? Talvez até uma squad ter uma próxima design sprint de como que a gente pode começar a mensurar. A gente já sabe que existem alguns testes, algumas coisas que a gente pode usar, mas é um desafio sempre maior. E eu não tenho uma resposta específica para te dar, mas acho que a gente vai aprender muito ainda como fazer isso de um jeito bacana e que faça sentido para os alunos e para nós também. Rapidinho, Max, eu acho que esse gap entre a nossa realidade, que é um pouco também que a Maria comentou agora, eu acho, entre a realidade e isso que a gente, a realidade quer dizer, a realidade das escolas, a realidade do nosso país, um país em que, infelizmente, a intolerância bate a porta, mata homossexuais na rua, mata pobres de fome, as pessoas morrem de malária. Quer dizer, a gente está vivendo num país em que, de fato, a realidade esta que bate a nossa porta é muito mais dura do que talvez a gente projete para o futuro. E por isso que isso aqui é um desafio, por isso que isso aqui é um desafio. Por exemplo, se todo mundo fizer como a Paula faz, a nossa universidade quebra. Ninguém termina o curso, ninguém acha que esse curso vale a pena, não é assim? Quer dizer, o exemplo dela é um exemplo típico do quê? De um desencontro agora entre as instituições e os projetos de futuro. Quer dizer, a gente já falava, né, Emília, várias vezes aqui, ou a instituição muda ou a gente quebra. Essa é a verdade. E a Paloma está aqui para provar isso. Ou a instituição muda, os nossos colégios mudam, como a gente ensina muda, o professor muda, ou a gente muda isso tudo, né? Exemplo, quando a gente quer, o menino vai fazer design de moda, só para dar um exemplo, né? Ele quer abrir uma loja de fazer calça. Aí a gente obriga ele a estudar calcinha, cueca, camisa, meia. No último dia chega um professor com um papel velho, né, mofado, que ensina a fazer calça. Quando já não dá mais nem tempo direito. Quer dizer, é uma coisa que ou a gente atualiza esses currículos, né, e aí a universidade e as escolas mudam, ou, de fato, a gente vai ficar atrasado. E aí quando a gente pensa, bom, nós estamos aqui na PUC, hoje mesmo eu fiquei uma hora, eu pensei, vou lá, porque lá eu vou ter uma hora para trabalhar. A internet não funcionou. Eu fiquei uma hora tentando mandar um e-mail, porque a internet não funcionava. E eu pensei, vou fazer um teste com eles, daquele Mentimeter que eu sempre uso antes da minha palestra. Cheguei aqui, vocês viram que eu resolvi não usar nada, porque todas as vezes que eu já fiz isso neste auditório, qualquer outro aqui da PUC não funciona. Então, este futuro aqui, eu estou criticando a instituição, eu estou dizendo, existe aqui um gap enorme, de fato, entre a nossa realidade, entre a escola pública, a gente precisa fazer em termos de política pública no Brasil pela educação, e quem vai pagar agora a conta do desconto da gasolina para os caminhoneiros, do diesel para os caminhoneiros, é a educação, gente. Entende? Quer dizer, aqui no país que a gente trocou educação por gasolina, pôr diesel. Então, um país desse não pode dar certo. Desculpe, mas eu estou bem descrente em relação a isso. Então, a gente precisa realmente atuar politicamente. Por isso que todo esse discurso de tecnologia só faz sentido na medida em que ele, vamos dizer assim, impulsionar uma atitude crítica em relação à realidade, uma atitude de empenho em relação às mudanças que a gente precisa fazer em termos políticos. O Hans Jonas, para levar de novo, ele disse uma vez, se Napoleão disse que a política é o destino, eu digo a vocês, a técnica é o destino. E a técnica é o destino justamente porque ela substituir a política. As decisões não são tomadas no campo da política hoje. Elas são tomadas pelos tecnocratas. Essas pessoas que montam essas grandes corporações que hoje dominam o mundo, têm muito lucro e que estão interessadas. Pouca... É só jogar um pouquinho de flores depois que eles passaram destruindo um monte de coisa. Então, quer dizer, nós precisamos, eu acho, cada vez mais, eu concordo com eles aqui, falaram dessas soft skills, né? Desse tipo de atitude mais crítica que tem a ver mais com, eu chamo assim, com o meu lugar no mundo, com me compreender melhor. Eu acho que cada vez mais a educação tem esse desafio. Bom, respondendo a sua pergunta sobre o mundo agro, eu não sou especialista em agro, tá? Eu estou mais no campo da construção. Mas eu estive recentemente num congresso de agrotec, das coisas que eu mais vi. Você tem um desafio aí que não é o acesso à tecnologia, e sim a conectividade no campo. Esse é o grande buraco negro que existe pro campo. Mas eu olhando também numa retrospectiva, eu me lembro quando estava em uma operadora de telefone amóvel, 2009, você não tinha dois mil municípios conectados em 3G. 2010 foi um boom, 2300, quase 3 mil municípios conectados com 3G. Copa do Mundo, algumas operadoras cumpriram a obrigatoriedade para conseguir conectar 100 cidades, especialmente as principais, no 4G. Já está se falando de 5G. Já tem operadora falando de 4 mil. Um intermediário ali para dizer que está chegando nos 5. Os próprios padrões de mercado vão levar em muitos momentos a acessibilidade a essa tecnologia. Se você olhar os planos de telefonia, alguns anos atrás, eram surreais perto do que a gente tem hoje. em termos de custo. Grande parte da infraestrutura já está instalada. Então, você modernizar para 4 ou 5G é muito mais fácil, muito mais simples. Tem um aspecto também da regulação governamental. Ou vai pela dor ou vai pelo amor. Existem empresas que estão enxergando uma grande oportunidade de mercado, deste crescimento todo. Do ponto de vista da tecnologia específica ali para o agro, um dos dispositivos que eu vi nesta feira, ele custa hoje 10 dólares. Ele cabe na palma da mão, inclusive escaneia com o trator, que você está no trator, mesmo offline. E depois que você tiver conectividade, você consegue subir para a nuvem essas ferramentas. Uma empresa como o Google, por exemplo, já conseguiu mapear mais de 50 mil hectares só com esse dispositivozinho. Estes grandes players estão dispostos a pagar a conta porque eles sabem que esta informação gerada vai gerar outra coisa para eles. Certamente. Outra possibilidade, aquele mapa todo de startups que eu mostrei para vocês, e a cada dia brota mais e mais startups que tem, porque tem hackathon, porque tem isso, porque tem aquilo outro. Mas os empreendedores, o que eles precisam? De gente para fazer teste. Espaços, ambientes para testar, para prototipar. Então, para mim, um desafio que está aí colocado, que eu devolvo um pouco, é como é que você agarra esses caras para eles então testarem a tecnologia e então torná-la acessível para esse produtor rural. Para mim, esse é um dos pulos do gato. Só agregar dois pontos para a Maria. Eu acho que a pergunta é muito menos como trazer essas tecnologias para essas pessoas, do Mandirituba, mas como fazer com que essas pessoas desenvolvam. Hoje, o mundo de conteúdo foi descentralizado. Então, qualquer pessoa, a menina lá do AgroTuber, a pessoa do próprio campo pode ser quem crie. Ela não precisa mais esperar alguém mandar para ela uma coisa pronta. E está cada vez mais acessível para ela criar. Então, a gente precisa ver muito também, não só tecnologia digital, mas o conceito que você trouxe lá no começo, tecnologia sendo a mesma técnica, que a gente tem que se empoderar de criar as soluções e não tentar só facilitar com o que chegue lá, e sim como que a gente desenvolve essas pessoas no campo para elas criarem. E daí, o ponto aqui que a gente vai quebrar. Eu, por exemplo, lembrei aqui de uma coisa, mas eu estou tentando ir para um curso agora de estatística da UFR só para assistir. Porque não me deixa ir lá sem ter uma grave. Então, vocês só vão quebrar se vocês quiserem, porque a gente está com fome de aprendizado. mas precisa flexibilizar essa forma de eu conseguir acessar. Se eu quero fazer só uma matéria de estatística na Federal, ou eu tenho que ir lá com um ouvinte, ou eu tenho que passar por toda uma buracacia. Então, eu prefiro ir lá de ouvinte e não dizer nem que eu estou sentada lá. Por conta do avançar do tempo, a gente não vai conseguir fazer mais uma rodada de perguntas e contribuições. Então, a gente passa as contribuições finais dos nossos convidados debatedores. Eu acabei de fazer a minha, né? Eu queria agradecer, foi uma honra estar aqui ao lado desses gigantes, né? E parabéns para vocês que ficaram até o final. Quem tiver interesse, esse projeto do SIC, a gente faz um evento todo semestre com ele, se chama Hackatim. É um hackathon, que é uma maratona de desenvolvimento de teenagers. Então, é um dia só, não vira madrugada, mas vai ser agora dia 7. Então, quem tiver interesse, vem falar com ele. Depois eu convido e vocês vão lá para entender, primeira mão, o que esses jovens, que não sabem nem nem escrever, às vezes, porque estão dentro de algumas escolas que, infelizmente, não desenvolvem as habilidades nem as hard skills, como que eles despertam esse interesse pelo conhecimento e vão buscar os próprios termos de educação. Vou aproveitar para comentar o que a Paloma tinha dito antes, né? Só para terminar. A gente falou um pouco da universidade. Eu acho que, de fato, só queria registrar que existe um esforço de universidades ao redor do mundo em fazer uma série de mudanças para atender esse tipo de novidade. Então, quer dizer, eu acho que erra quem fica parado, erra quem não conversa, erra quem não faz isso nas escolas, quer dizer, quem não abre para essa perspectiva. Então, cada vez mais eu vejo, de fato, instituições que estão embora com bastante dificuldade tentando entrar nesse novo cenário, pensar esse novo cenário, pelo menos. Então, por exemplo, no Brasil existem várias instituições que trabalham com essas coisas que hoje se chamam de metodologias ativas, que é uma palavra um pouco gasta, mas, enfim, que tem aí um conceito interessante por trás, que é justamente o conceito de competência, que vai além do conteúdo, né? Quer dizer, com muita dificuldade, por exemplo, a própria CUC está fazendo isso, nesse sentido de, bom, pensar salas e aulas diferentes. Cada das novas salas aqui da CUC estão todas redondas, todas com quadros que você pode escrever em qualquer lugar, né? Quer dizer, a coisa da formação dos professores. Então, existe um esforço, eu diria até aqui dentro, com mais ou menos acertos, com mais ou menos erros, com mais ou menos dificuldades, mas existe um esforço que é justamente de atualizar essas instituições, que não é só universidades. A tua família, cara, se você vai ser pai do jeito que era vinte anos atrás, cinco anos atrás, faliu. A tua autoridade vai por água abaixo. A mãe também. Quer dizer, o padre, as grandes instituições da era moderna, a escola, a família, emprego, né? Estado e, o que mais é a outra que faltou? Igreja. Essas cinco instituições vivem o mesmo drama. Elas estão desconectadas, porque são invenções do passado com respostas já prontas que não servem mais. Então, essa coisa, eu acho que o Mohan deu umas inspirações àquele livro sobre os saberes, né? Que a Miriam está aqui conhece. Esse livro, por exemplo, fala das incertezas. A página mais legal desse livro, do meu ponto de vista, é formar para as incertezas. As certezas já estão dadas, são ainda os manuais. Quem ensinar só com manual, vai falir. A gente precisa abrir a cabeça para pensar fora do manual. Quer dizer, para pensar como é que a gente soluciona problemas novos que vão aparecer, e é isso que vai capacitar esses estudantes a irem para frente, a inventarem novas profissões, a exercer o seu papel como cidadão também no mundo, não só como profissional, mas como cidadão. Então, me parece que aí está um pouco a diferença nossa. A gente tem que tentar. E, claro, há um limite. A burocracia das instituições, a burocracia do Estado, nosso Estado é uma instituição burocrática, ela não deixa atualizar currículo. Ela não deixa que a Malu Paloma entre aqui, entendeu? Não deixa. Então, veja, é tudo um esforço de sociedade. A gente precisa estudar. Inclusive, se a gente estudar outros países que já fizeram coisas importantes nesse cenário, talvez a gente vá aprendendo. Mas aqui tem um desafio enorme. Eu acho que a gente pode ir começando com tipos de diálogo como esse. Então, eu agradeço e parabenizo a organização, porque isso aqui também é uma contribuição para a gente pensar no futuro. Obrigado, gente. Eu diria, como palavra final, que cada vez mais a gente tem que demonstrar a utilidade do que hoje é considerado inútil. A utilidade da arte, da filosofia, da espiritualidade, dessas coisas que, pelo mercado, muitas vezes estão sendo consideradas inúteis, mas que eu acho que vão ser e acredito muito que vão fazer a grande diferença no futuro se é que a gente quer realmente transformar o mundo, as pessoas, enfim. E eu gosto muito, terminando falando da utilidade do inútil, Vitor Hugo, quando termina um discurso na Assembleia constituinte francês lá em 1848, ele diz assim, quem economiza em educação, economiza em glória. E eu acho que é um pouco isso do que a gente está vivendo agora. Quanto mais a gente economizar em educação, mais a gente vai economizar em glória. Quanto mais a gente investir em educação, mais a gente vai investir em glória. É assim que eu vejo o futuro. Bom, para fechar, eu queria colocar algumas provocações aqui para vocês. Primeiro, o quanto cada um de vocês se sabota a experimentar essas inovações para vir na sala de aula. O quanto você se sabota tanto em mudar a metodologia, ou a relação que você está construindo na sala de aula, ou quando você é um aluno, também sabota o professor que está tentando experimentar. Eu tive isso de cadeira porque uma vez eu fui experimentar em uma aula de secretariado. Qual foi o meu modelo mental? Quarenta mulheres contra um homem. Vou botar as mulheres para conversar. Fiz dinâmica de rua de café. Na segunda aula que eu fui repetir o rua de café. Professor, você não vai dar matéria? Então, grande parte dessa mudança de paradigma na educação não está só também na cabeça do professor, está na cabeça do aluno e todos nós. Quando nos colocamos nestas posições, o quanto que a gente está experimentando e arriscando e deixando-lhe o sabor. Segundo aspecto, especialmente com o público jovem, o jovem, até pela natureza dele, adora nos testar, nos provocar, a duvidar da gente. Então, criou as condições do ambiente de sala de aula, criou as condições do ambiente de dar conversa com o jovem, devolve para ele o desafio, porque o jovem é competitivo, ele é colaborativo, mas ele é competitivo. Então, devolve para ele a competição, duvido você me provar e me prove. Use essa arrogância, essa prepotência que muitas vezes o jovem traz, que a gente considera que é arrogante e prepotente, mas devolve para ele a bola e traz então a solução. Prova que eu, professor, estou errado. Certamente, se você fizer esse desafio de volta para o jovem, você vai ter uma, não uma, mas dez soluções que o jovem vai trazer. Obrigado pelo convite. Obrigado. Antes de partirmos aí para os agradecimentos e encerramento dessa noite, alguns avisos importantes. Um bem quentinho, acabei de receber aqui através de um brole, mais conhecido como gosso. É que teremos a segunda edição do Café Pedagógico no segundo semestre, olha só para o bacana, né? Fiquem atentos aí, atentas, né? Há rumores que vai ter um Android entre nós, né? O segundo aviso é que os certificados de participação serão enviados por e-mail, tá bom? Para cada uma. Então, agora partimos para os nossos agradecimentos mais uma vez, aos debatedores que aí abrilhantaram a nossa noite, né? Trouxe muitas internações, contribuíram de maneira significativa. A todos e todas aqui presentes também nessa noite. Reforçar um agradecimento à Escola de Educação e Humanidades pela parceria. Eu acho que é isso. Então, a todos uma boa noite e boas inovações pela frente. Obrigada.